Eu creio que já temos, creio não, já temos quórum. Vamos então, por gentileza, convido os colegas a voltar para os locais de trabalho para iniciarmos a sessão da tarde aqui. Por favor. Obrigado. 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 O primeiro ponto de pauta da tarde é apenas um informe. Nós, em plenário anterior, determinamos um prazo para o exercício da comissão de inquérito que está tratando do assunto financeiro do Cal Maranhão, com a previsão de prorrogação por 30 dias, e essa prorrogação foi solicitada pela coordenação dos trabalhos. Então, é mais um informe ao plenário que, nos termos daquela deliberação, foi concedida uma prorrogação de 30 dias para a comissão de inquérito do Cal Maranhão. O documento está conosco. Se quiser, pode pôr na tela aí, Rodrigo, se tiver à mão. É uma portaria simples que prorroga o prazo e que, certamente, deve estar no dropbox dos colegas também. Foi a solicitação. Pode passar adiante. É só a portaria. Bom, se não tiver, não tem problema. Coloca depois no dropbox dos colegas conselheiros, para que tenham conhecimento do andamento dos trabalhos. Está bem? Basta colocar a portaria que é suficiente. Então, o plenário está informado? Há alguma dúvida, algum esclarecimento a prestar? Tudo certo? Então, vamos adiante. Se tiver um café, eu aceito. Então, vamos adiante. Vamos entrar no segundo ponto de pauta da tarde, que é o projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar, número 283521, de 2015, do CAL Mato Grosso, um recurso contra a decisão do CAL de Mato Grosso. Tem por origem a comissão de ética e disciplina. Os colegas coordenador e coordenador de junto estão no salão, mas não estão à mesa, então, eu vou passar a palavra direto para a relatora, que é a colega Lana Jubé. Então, Lana, por gentileza, item anterior, 6.3, que nós alteramos no início dessa sessão, para 6.2. Sim. Bom, eu vou explicar rapidamente o processo, porque é um processo bem complicado, porque é uma falta, como a questão da ART, que tem acontecido muito no Brasil, principalmente nas prefeituras de interior, onde o arquiteto que aprova o projeto também faz projeto. Então, é uma falta grave. E essa falta, neste caso, tem alguns problemas, porque ela foi, a denúncia foi feita no começo da existência do Conselho, só que a falta foi da época, o fato ocorreu na época em que a gente ainda era junto com o CREA. Então, eu só posso julgar este fato pela lei do Conselho anterior, por lei, e a lei é uma lei extremamente condescendente, vamos dizer assim, com as faltas profissionais. Além disso, em que pese ter uma reincidência enorme, no mesmo fato, foram mais de 300 projetos que foram captados dentro da prefeitura, teve projeto que entrou e foi aprovado no mesmo dia, geralmente de classe pobre, não é contado isso como reincidência. Então, eu fui, foi uma denúncia do Ministério Público, e eu fui obrigada, pela lei que eu julguei, para não tornar o processo nulo e, portanto, ser arquivado, eu fui obrigada a refazer a sentença, porque, senão, o processo pode ser julgado nulo e ser arquivado. Com um agravante, a diretora que aprovava o projeto e que captava os projetos, ela foi conselheira adjunta do Conselho da Gestão Anterior, é a suplente da gestão anterior. E ela disse que não conhecia a lei que diz que ela não pode aprovar o projeto da própria autoria. Então, é um processo bem complicado, e eu peço bastante atenção, porque tive que fazer um relato bem longo, porque o processo vai para o Ministério Público. Bom, então, processo 07, de 2013, protocolo psiquical 283521, de 2015, e 87694, de 2013. Processo ético em grau de recurso, conselheira relatora Maria Eliana Jaber Ribeiro. Relatório e voto. Dos fados. O presente processo trata de denúncia protocolada no CAL Mato Grosso, em 24 de maio de 2013, pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, aqui denominado denunciante, motivada pela apresentação de provas e solicitação de providências da Prefeitura Municipal em desfavor dos arquitetos urbanistas, denominados denunciados, diante de indícios de improbidade administrativa. Folha 28. O processo é instituído com ofício da Prefeitura Municipal, datado de 29 de novembro de 2011, no qual solicita apreciação e providências sobre denúncias de exercício indevido da profissão, de servidores lotados na Diretoria de Desenvolvimento Urbano, dentre os quais figuram os dois profissionais arquitetos, sendo que esses estariam supostamente elaborando projetos que, posteriormente, seriam aprovados por eles. Folha 2. Anexa aos autos carimbos de pranchas de projetos arquitetônicos assinadas pela arquiteta denunciada. 3 a 8. A Prefeitura pensa cópia da ata de reunião do Conselho da Cidade, de Concidade, em que aparecem as denúncias anônimas que foram apresentadas no CAL Mato Grosso, na qual consta que o servidor efetivo, lotado na Diretoria de Desenvolvimento Urbano, da Agência de Deputação, Regularização Fundiária e Desenvolvimento Urbano, assina como responsável técnico de diversas obras do município, alegação reforçada por registros fotográficos não anexados ao presente processo, constatando, inclusive, que pelo menos um dos projetos foi elaborado nas dependências da agência, utilizando os serviços de uma estagiária, denunciada também à servidora, lotada na mesma diretoria, que estaria executando projetos particulares durante o horário de expediente e em benefício da diretoria. Folhas de 9 a 12. É apensado ainda a cópia de um ofício datado de 11 de abril de 2012, com o qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso remeteu os autos à primeira promotoria civil para apuração de indícios de improbidade administrativa. Folha 13. O que levou a promotoria de justiça a instaurar inquérito civil para apuração dos fatos em 17 de 5 de 2012, com as providências necessárias. Folhas 14 e 15. Nas folhas de 20 a 26, constam planilhas com relação de obras dos dois profissionais, com as respectivas fichas de ARTs, de projeto e responsabilidade técnica, sendo que a arquiteta denunciada simultaneamente assinava pela consulta prévia a aprovação do projeto ao vará de abites no exercício da função de agente público da Prefeitura Municipal, bem como inúmeros projetos de autoria e responsabilidade técnica assinada por esta servidora, este como servidor efetivo, pelo outro denunciado, este como servidor efetivo do órgão de aprovação e que também teve seus processos de aprovação assinados nas distintas fases pela arquiteta supra citada. O processo é autuado com o número 07 de 2013 e encaminhado à assessoria jurídica do Cal Mato Grosso para emitir parecer. Folha 29. A assessoria jurídica do Cal Mato Grosso emite parecer número 028, de 7 de junho de 2013, no qual entende que a instauração de processo, bem como seu regular processamento, em desfavor dos arquitetos denunciados, é medida que se impõe, devendo ser observado, além da Lei nº 8.429, de 92, que dispõe sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, artigos 1º, 4º, 9º e 11, por conduta caracterizada como improbidade administrativa e tipificada como passível de punição, também na Lei nº 12.378, de 2010, de criação do Cal, e a Resolução 34, de setembro de 2012, que dispõe sobre a instrução e julgamento de processos éticos disciplinares com faltas cometidas a partir da vigência desta lei. Folhas 30 a 32. Ao longo do processo, foram apensados ofícios do Ministério Público Mato Grosso com a solicitação de informações sobre seu andamento e cobranças de finalização. Folhas 34 e 42. Os quais foram sempre prontamente respondidos, explicando que, por ser um Conselho recém-instalado, ainda necessitava de aparatos normativos para dar suporte legal ao desenrolar dos julgamentos, e ainda esclarece sobre os trâmites legais de processos dessa natureza dentro do Conselho. Folhas 34, 35 e 45. Em 24 de outubro de 2013, a denúncia é acatada pela Comissão de Ética do Cal Mato Grosso, Folhas 36 a 37, e dado prosseguimento para os encaminhamentos formais, Folhas 38 e 39. Em 6 de dezembro de 2013, em análise preliminar pela Comissão de Ética e Disciplina do Cal Mato Grosso, a Sede Mato Grosso, decidiu aceitar a denúncia por considerar conter indícios de falta ética que iriam contra os princípios e diretrizes do Código de Ética e Disciplina do CalBR. Assim sendo, solicitaram que fossem enviadas correspondências aos arquitetos e para que apresentassem defesa no prazo máximo de 30 dias da data da análise, Folhas 40 e 41. Em 29 de janeiro de 2014, Folhas 49 a 51, o coordenador da Sede Mato Grosso responde à solicitação da presidência do Cal Mato Grosso, Folha 46, que, em seja a finalização do processo, no documento, a Sede Mato Grosso solicita a intimação dos arquitetos e para que tomassem ciência dos patos e apresentassem esclarecimentos sobre as denúncias que constam no processo. São anexadas ao processo as fichas dos profissionais dos dois arquitetos, as fichas profissionais dos dois arquitetos, bem como todos os endereços de correspondência, Folhas 52 a 60. Em 3 de fevereiro de 2014, é encaminhado ao ofício às partes para a comunicação sobre a análise preliminar da Sede Mato Grosso e a decisão de iniciar a apuração de possíveis atos que poderiam ter ferido o Código de Ética e Disciplina do CalBR, solicitando que se apresentem à Sede para a apresentação de esclarecimentos em 15 dias do recebimento da correspondência, Folhas 61 a 64. Nessa mesma data, foi encaminhado também ao promotor de justiça o ofício comunicando a instauração formal do processo ético-disciplinar em desfavor dos denunciados, Folha 69. Em 14 de fevereiro de 2014 e em 17 de fevereiro de 2014, compareceram ao Cal Mato Grosso, respectivamente, os denunciados para tomar ciência da denúncia, sendo que a denunciada tirou cópia do processo, Folhas de 76 a 78. No dia 21 de fevereiro de 2014, o denunciado apresenta manifestação e esclarece que, apesar de ter desenvolvido projetos arquitetônicos paralelos à sua atividade de servidor efetivo do órgão de aprovação, em nenhum momento aprovou o próprio projeto. Diz que nunca atuou como responsável na aprovação de Alvaraz na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, antiga agência de habitação, de que seu nome não consta em nenhuma assinatura como responsável por aprovação do projeto, emissão e abites, ou aprovação de consulta prévia. Informa que, no cargo que atuava como efetivo, verificava objetivamente se os projetos continham todos os documentos exigidos em um checklist e se estava em conformidade com a norma. Se houvesse alguma pendência, o processo era devolvido ao proprietário para saneamento das exigências. Porém, se tudo estivesse em conformidade com as exigências normativas, encaminhava o processo à diretora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para que procedesse à aprovação do projeto. Reitera que a aprovação não era de sua competência. Acrescenta ainda que, assim que soube da expedição da portaria 001, de 2011, na qual veda aos servidores desenvolverem projetos sobre projetos arquitetônicos, não mais atuou em projetos. Por fim, questiona a existência de provas em relação à denúncia de que os projetos foram elaborados nas dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Folhas 71 a 74. No dia 25 de fevereiro de 2014, a denunciada apresenta a defesa preliminar, na qual afirma-se, em verídica, a afirmação de que teria utilizado proveito de seu cargo público para aprovação de projetos particulares, pois seus projetos sempre seguiram o trâmite necessário para aprovação condizente com as normas municipais e federais. Defende que os projetos de sua autoria, responsabilidade técnica, não sofreram qualquer imparcialidade frente aos trâmites necessários, que jamais favoreceu o projeto próprio ou de terceiro, utilizando-se de sua função pública. Diante do exposto, requer o acolhimento da defesa e o arquivamento do processo. Folhas 78 a 84. Em 11 de junho de 2014, é novamente enviada a correspondência à Promotoria de Justiça Civil da Comarca, citada, dando ciência do andamento do processo e explicando seus trâmites dentro do Cal Mato Grosso. Folhas 85 e 86. Em 20 de agosto de 2014, são emitidas pelo Cal Mato Grosso correspondência aos denunciados, notificando-os da audiência de instrução que se realizaria em 12 de setembro de 2014, em horários sequenciais, 15 e 16 horas, na sede do Conselho. Ambas as ARs constam como recebidas em 1 de setembro de 2014. Folhas de 87 a 98. Em 12 de setembro de 2014, na data marcada para a audiência da instrução, a arquiteta denunciada comparece à sessão, porém munida de ofício, pedindo seu adiamento, pois alega que tomou conhecimento da denúncia somente dois dias antes de sua realização, pelo fato da correspondência ter sido entregue em endereço comercial diverso ao local de sua lotação na prefeitura, o que não a possibilitou juntar documentos, testemunhas e outras provas. Solicita a remarcação da sessão de instrução para que possa garantir sua defesa. Folha 101. Diante da informação, a Sede Mato Grosso decidiu adiar a audiência instrutória para 10 de outubro de 2014, ficando a denunciada automaticamente convocada. Folhas de 99 a 101. No mesmo dia, em 12 de setembro de 2014, aconteceu a audiência de instrução do denunciado. Este informa que, logo após a denúncia, pediu licença sem vencimento e ratificou a informação de que apenas instruía e analisava os processos dentro do setor, mas não os aprovava. Relata que tinha noção do estatuto profissional, mas desconhecia a existência do artigo, que proibia a conduta. E, assim que teve conhecimento de que não poderia desempenhar tal atividade, deixou de elaborar projetos. Declara que seus projetos eram feitos em casa e não nas dependências da prefeitura, e que a estagiária o ajudava, mas fora do horário de serviço. Ao ser questionado sobre quem era o chefe do setor, citou a arquiteta denunciada, sendo que esta nunca havia alertado da proibição estatutária. Acrescenta que, como a arquiteta supracitada não podia assinar projeto, entregava a ele, e que, de acordo com os clientes, dava-se de maneira verbal. Folhas de 99 a 104. Em 10 de outubro de 2014, houve a audiência da denunciada. Questionada dos fatos, informou que os projetos que desenvolviam eram de clientes antigos e que não utilizou de seu cargo para captar novos. Acrescenta que os projetos eram feitos conforme disposto em legislação e que aqueles em que o hábitos e ovará saiam no mesmo dia são processos de regularização de obras, em que era feito um levantamento da situação da obra e, após, era aprovado na prefeitura. Informa que cobrava parte pelo trabalho de levantamento e regularização, e cerca de seis pessoas trabalhavam no setor, mas apenas ela possuía o poder decisório. Informa que, no período, o secretário assinava, junto com a denunciada, acrescenta que somente após a denúncia houve um procedimento legal que impediu os profissionais lotados na prefeitura de desenvolver projetos, tendo ainda sido orientada, após a abertura dos processos, a não mais proceder dessa forma. Acredita que um desafeto tenha provocado a denúncia. Folhas de 105 a 107. Em 12 de dezembro de 2014, após a análise e apuração dos fatos, o coordenador da sede Mato Grosso apresenta relatório do processo ético-disciplinar, informa que o processo imputa cometimento de infração ético-disciplinar aos arquitetos denunciados, relata que resta claro que a situação narrada existiu, ou seja, na função de servidores vinculados ao município de Mato Grosso, durante a realização de controle de polícia administrativa sobre serviços que eles mesmos efetuaram no ofício da arquitetura e urbanismo. Acrescenta que a apuração dos fatos revela que os investigados tiravam proveito do aparato da prefeitura para conseguir vantagens profissionais. Esclarece que, embora o profissional denunciado não figure na planilha de relação de projetos de própria autoria, folhas 20 a 26, pode-se inferir do contexto que ambos agiam conjuntamente, informa que, à época dos fatos, as infrações éticas eram apuradas pelas resoluções de 2002, de 2002, de 2004, de 2003, do CONFEIA, e julga que a conduta, à hora exposta, pode ser tipificada como violação de normas éticas disciplinares do artigo 9º, inciso 3º, alínea D, artigo 4, alínea A, artigo 10º e alínea B, e artigo 13, da resolução do CONFEIA, de 2004, de 2013. Finaliza o parecer opinando pela aplicação da penalidade de suspensão do exercício profissional pelo prazo de um ano, acumulada com censura pública pelo prazo de 15 dias, folhas de 108 a 114. No mesmo dia, 12 de dezembro de 2014, o Plenário do Cal Mato Grosso aprovou por unanimidade o relatório apresentado pela Sede Mato Grosso e delibera pela aplicação das penas de censura pública e suspensão temporária de um ano para ambos os arquitetos denunciados. Folha 115 a 119. Em 19 de dezembro de 2014, foi encaminhado o ofício ao promotor de justiça da vara civil da comarca de Mato Grosso, comunicando da decisão plenária do Cal Mato Grosso, com as ressalvas de que, cumprindo os trâmites legais, estava sendo comunicado também aos denunciados para que, se assim achassem devido, apresentassem recurso ao Plenário do CalBR, folha 120. Nessa mesma data, foi encaminhado o ofício a ambos os denunciados, informando sobre a decisão do Plenário do Cal Mato Grosso e a possibilidade de recurso com efeito suspensivo no prazo de 60 dias, contados do recebimento da notificação, folhas 121 a 124. Todas as ARs foram recebidas nos dias 24 e 26 de dezembro de 2014, folhas 125 a 127. No dia 23 de fevereiro de 2015, a denunciada apresenta recurso e informa que os fatos não foram cometidos mediante dolo ou má-fé e, portanto, deveria ser relevada a pena de suspensão do exercício profissional a qual considero abusiva. Destaca que a recorrente sempre priorizou a honra e o trabalho digno e não agiu de forma a prejudicar o erário. Considera a sanção aplicada como sendo desproporcional por não possuir reincidência de falta ética. Informa que o artigo 74 da Lei nº 5.194, barra 66, em seu artigo 74, estipula que, em casos de nova reincidência das infrações previstas no artigo anterior, será imposta a critério das câmaras especializadas suspensão temporária do exercício profissional por prazos variáveis de seis meses a dois anos, e pelos conselhos regionais, em pleno, de dois a cinco anos. Assim, a sanção de suspensão de um ano teria sido aplicada inadequadamente, já que, mesmo sem reincidência, foi condenada a suspensão do exercício profissional. Considerando o exposto, a denunciada requer que a pena de suspensão seja substituída pela pena de advertência reservada ou multa, folha 129 a 136. Anexa ainda a cópia do relatório do processo, datado de 12 de dezembro de 2014, da sede Cal Mato Grosso, no qual foi julgada, bem como sua notificação e ainda um certificado de sua contribuição como conselheira na gestão fundadora do Cal Mato Grosso. Folhas 137 a 147. No dia 26 de fevereiro de 2015, o denunciado interpõe recurso frente à decisão do plenário do Cal Mato Grosso e, em seu arrasoado, reafirma que em nenhum momento atuou na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano aprovando ou fiscalizando qualquer projeto arquitetônico de sua criação. Reafirma nos autos do processo administrativo, restou apenas comprovado que o recorrente era lotado em repartição de fiscalização, mas sem exercer a competência de aprovação dos projetos, limitando-se apenas à conferência dos documentos. Ao final, o denunciado pede sua absorção sumária por entender não restar comprovada qualquer conduta ilícita por ele praticada e que tenha gerado prejuízo ao erário público. Porém, se a instância recursal entender pela aplicação da pena, o denunciado entende ser proporcional à aplicação da pena mínima, posto que a suspensão do exercício profissional e o impedimento de atuar em sua profissão mostram-se além do necessário para o caso. Folhas, 149 a 152. Em 20 de julho de 2015, a sede Mato Grosso reconhece o recurso interposto e encaminha o processo à presidência do Conselho para providências cabíveis. Folhas, 153. Em 30 de julho de 2015, o presidente do CAU Mato Grosso encaminha o presente processo ético-disciplinar ao CAU-BR para análise e julgamento em grau de recurso. Folhas, de 154 a 158. Em 10 de junho de 2016, o presente processo é encaminhado à Conselheira Federal, arquiteta e urbanista Maria Eliana Gilber Ribeiro, membro da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Federal, sede CAU-BR, para emitir parecer conclusivo sobre os fatos. Posto o relato, passa a analisar o recurso. Considerando que na resolução de 25 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, de 6 de julho de 2012, que trata da instrução e julgamento de processos relacionados a pautas ético-disciplinares cometidas antes da vigência da Lei nº 12.378, de 2010, e sobre a instauração de processos de denúncia após essa data, em que, no seu artigo 1º, prevê que, nesses casos, os processos serão autuados, instruídos e julgados com observância nas disposições das resoluções 1002, de 2002, 1004, de 2003, e 1008, de 2004, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Confeia. Estando estas regidas pela Lei nº 5.194, de 1966, e é sob a égide dessas legislações, que passa a analisar e emitir parecer no presente processo. Considerando que, em 12 de setembro de 2014, houve a audiência de instrução do denunciado, em que este informa que apenas instruía e analisava os processos dentro do setor, mas não os aprovava, tendo relatado ainda que tinha noção do estatuto profissional, mas desconhecia a existência do artigo, que proibia a conduta. Porém, assim que teve conhecimento de que não poderia desempenhar tal atividade, deixou de elaborar projetos, declarando que seus projetos eram feitos em casa e não nas dependências da prefeitura, embora com a colaboração de uma estagiária que também prestava serviço no órgão público, junto com ele. Declara que a chefe do serviço era a arquiteta denunciada, a qual nunca havia alertado para a proibição estatutária. Acrescenta ainda que, como a arquiteta supercitada não podia assinar projetos, entregava a ele, e que o acordo com os clientes dava-se de maneira verbal, sendo que ela cobrava diretamente dos clientes e lhe passava um percentual. Folhas de 99 a 104. Considerando que, em 10 de outubro de 2014, houve audiência da denunciada, na qual informou que os projetos que desenvolviu eram de clientes antigos e que não utilizou o seu cargo para captar novos. Acrescenta que os projetos eram feitos conforme disposto em legislação e aqueles em que o Habits e o Alvará saíram no mesmo dia são processos de regularização de obras, em que era feito um levantamento da situação da obra e, após, era aprovado na Prefeitura. Informa que cobrava a parte pelo trabalho de levantamento e regularização e cerca de seis pessoas trabalhavam no setor, mas apenas ela possuía poder decisório e que, neste período, o secretário assinava junto com ela. Por fim, acrescenta que somente após a denúncia houve o procedimento legal que impediu os profissionais lotados na Prefeitura de desenvolver projetos, tendo ainda sido orientada, após a abertura do processo, a não proceder mais dessa forma. Folhas de 105 a 107. Considerando que, em 12 de dezembro de 2014, após a análise e aprovação dos fatos, o coordenador da sede Mato Grosso apresenta relatório do processo ético-disciplinar, no qual informa que o processo imputa cometimento de infração ético-disciplinar aos arquitetos denunciados. Relata que resta claro que a situação narrada existiu, ou seja, na função de servidores públicos vinculados ao município do Mato Grosso, durante a realização do controle de polícia administrativa sobre os serviços que eles mesmos efetuaram no ofício da arquitetura e urbanismo. Acrescenta que a apuração dos fatos revela que os investigados tiraram proveito do aparato da Prefeitura para conseguir vantagens profissionais. Esclarece que, embora o profissional denunciado não figure na planilha de relação de projetos de própria autoria, folhas de 20 a 26, pode-se inferir do contexto que ambos agiam conjuntamente. Informa que, à época dos fatos, as infrações éticas eram apuradas pelas resoluções 1002 e 1004 do CONFEIA, e julga que a conduta, hora exposta, pode ser tipificada como violação às normas ético-disciplinares no artigo 9º, inciso 3º, a linha D, 4º, a linha A, artigo 10, 1, a linha B, e artigo 13 da resolução do CONFEIA, 104-2013. Finaliza o parecer opinando pela aplicação da penalidade de suspensão do exercício profissional pelo prazo de um ano, acumulada com a censura pública pelo prazo de 15 dias, folhas 108 a 114. Considerando que, em 23 de fevereiro de 2015, a denunciada apresenta recurso na qual informa que os fatos não foram cometidos mediante dolo ou má-fé, e, portanto, deveria ser relevada a pena de suspensão do exercício profissional, a qual considera abusiva. Destaca que a recorrente sempre priorizou a honra, o trabalho digno, e não agiu de forma a prejudicar o erário. Considera a sanção aplicada sendo desproporcional por não possuir reincidência de falta ética. Informa que o artigo 74 da Lei nº 5.194, de 1966, estipula que, em casos de nova reincidência das infrações previstas no artigo anterior, será imposta a critério das câmaras especializadas, suspensão temporária do exercício profissional por prazos variáveis de seis meses a dois anos, e pelos conselhos regionais em pleno, de dois a cinco anos. Sendo assim, julga que a sanção de suspensão de um ano teria sido aplicada inadequadamente, já que, mesmo sem reincidência, foi condenada a suspensão do exercício profissional. Considerando exposto, a denunciada requer que a pena de suspensão seja substituída pela pena de advertência reservada ou multa. Folha 129 a 136. Considerando que, em 26 de fevereiro de 2015, o denunciado interpõe recurso frente à decisão plenária do Calma do Grosso, e em seu arrazoado, afirma que, em nenhum momento atuou na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, aprovando ou fiscalizando qualquer projeto arquitetônico de sua criação. Reafirma que, nos autos do processo administrativo, restou apenas comprovado que o recorrente era lotado na repartição de fiscalização, mas sem exercer a competência de aprovação de projetos, limitando-se apenas à conferência dos documentos. Ao final, o denunciado pede sua absorção sumária por entender não restar comprovada qualquer conduta ilícita por ele praticada e que ele tenha gerado prejuízo ao erário público. Ressalva, porém, que, se a instância recursal entender pela aplicação da pena, o denunciado entende por ser proporcional à aplicação da pena mínima, posto que a suspensão do exercício profissional e o impedimento de atuar em sua profissão mostram-se além do necessário para o caso. Folha 149 a 152. Considerando que, atendendo à solicitação da Promotoria de Justiça do Mato Grosso, o Superintendente de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal encaminha planilhas com a relação das obras e fichas de ART dos profissionais denunciados, folhas de 20 a 26, onde, consta no período de 2008 a 2012, a arquiteta denunciada assinou 69 projetos como profissional autônoma e, simultaneamente, assinou 23 destes, seja pela consulta prévia, aprovação, Alvará e Abitse, e que o arquiteto denunciado, no período de 2010 a 2012, assinou 132 projetos como profissional autônomo, sendo que 45 destes tiveram sua consulta prévia, aprovação, Alvará e Abitse assinados pela arquiteta denunciada, o que resta, claro, a parceria profissional estabelecida entre ambos. considerando que, no artigo 71 da Lei nº 5.194, de 1966, prevê as penalidades de advertência reservada, censura pública, multa, suspensão temporária do exercício profissional e cancelamento definitivo do registro, todas aplicáveis de acordo com a gravidade da falta. Considerando, contudo, que somente as penalidades de advertência reservada e censura pública são aplicáveis em processo de natureza ética, nos termos do artigo 72 da Lei nº 5.194, de 1966, com a seguinte redação, artigo 72, as penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis aos profissionais que deixaram de cumprir as disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta e os casos de reincidência a critério das respectivas câmaras especializadas. Considerando que a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão, prevista no artigo 74 da Lei nº 5.194, de 1966, tem como pressuposto uma nova conduta reincidente, situação que não se verifica em relação aos profissionais denunciados, sem contar que o referido dispositivo não tem aplicação em relação às infrações de natureza ética, para os quais somente são cabíveis, como visto, as sanções de advertência reservada e censura pública. Considerando que, mesmo diante da extensão e da gravidade da falta ética cometida pelos profissionais denunciados, deve-se reconhecida a inadequação da penalidade de suspensão aplicada, uma vez que, por determinação legal, somente as penalidades de advertência reservada de censura pública são aplicáveis em processos de natureza ética, razão pela qual me vejo obrigada a reformular a decisão recorrida, mantendo-se apenas a aplicação de censura pública. Ressaltando-se que, a partir do trânsito em julgado da decisão, tais profissionais deixam de ser primários, sendo que eventuais reincidências serão apuradas sobre determinações da Lei nº 12.378, de 2010, e do Código de Ética e Disciplina do CalBR, cujas sanções por faltas éticas disciplinares são mais rigorosas quanto aos fatos apurados nos presentes autos. Voto. Ante ao exposto, tendo ficado claro que a conduta dos arquitetos denunciados configurou falta ética pelo exercício cumulativo de funções, em que ambos exerciam controle de polícia administrativa sobre o serviço que eles próprios efetuavam no exercício da arquitetura urbanista, ou urbanismo, como autônomo, surgiram ao plenário do CalBR, diante da extensão e da gravidade das infrações, a manutenção da penalidade de censura pública, com fundamento no artigo 72 da Lei nº 5.194, de 1966, afastando, entretanto, a penalidade de suspensão aplicada pela decisão recorrida. Uma vez que, nos termos do referido ao artigo 72, somente as penalidades de advertência reservada de censura pública são aplicáveis em processos de natureza ética, sendo inaplicável nos presentes autos a previsão do artigo 74 dessa lei, que dispõe sobre suspensão por conduta reincidente. Ademais, importa destacar que, mesmo havendo o afastamento da penalidade de suspensão do exercício profissional por um ano, em razão da aplicação da legislação pretérita a qual os arquitetos urbanistas estavam regidos, os profissionais denunciados não terão mais a condição de primário, sendo que novas condutas em pratoras das disposições de cunho ético-disciplinar configurarão reincidência e serão analisadas sob determinação da Lei nº 12.378, de 2010 e do Código de Ética e Disciplina do CalBR, cujas sanções são mais severas quanto aos fatos apurados nos presentes autos. Em tempo transitada em julgado, a decisão determina o retorno dos autos ao caldo de origem para que comunique da decisão aos interessados, denunciantes e denunciados, e cumpra-se os demais trâmites legais e regulamentares. Ademais, diante do fato de que a denunciada assinou 69 projetos como profissional autônoma e, simultaneamente, aprovou 23 desses, além do denunciado ter assinado 132 projetos como profissional autônomo entre os anos de 2010 e 2012, com sua aprovação em 45 projetos pela denunciada, conforme disposto no item 30 desse relato, além da declaração do denunciado de que a arquiteta denunciada não podia assinar projetos e entregava a ele, e que o acordo com os clientes dava-se de maneira verbal, sendo que ela cobrava diretamente dos clientes e lhe passava um percentual, conforme supracitado no item 25. Proponho que o Cal Mato Grosso instaure procedimento de ofício para apuração de acobertamento profissional de ambos os denunciados. É como voto. Brasília, 8 de julho de 2016. A deliberação? Sim. Bom, não é considerado reincidente. Pode. Só tem uma denúncia, então não é reincidente. Brincadeira. Processo 07-2013, Protocolo SIC-CAL 2835-21 de 2015, 87-69-4-2013. Deliberação número 106 de 2016. Não, essa é da sede. Vou ler a deliberação da plenária. DPOR 056 de 2016. A prova nos termos da deliberação, número 106 de 2016, sede CalBR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9º do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 21 de julho de 2016, após análise do assunto em epígrafe, e, considerando o disposto no artigo 10, no inciso 10, artigo 9º da Resolução nº 33 do CalBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CalBR julgar em grau de recurso as questões decididas pelo CalUF, considerando o disposto no artigo 33 da Resolução nº 34 do CalBR, que determina que, da decisão proferida pelo CalUF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CalBR e, considerando o relatório e voto da relatora conselheira Maria Eliana Jubé Ribeiro, referente ao processo ético-disciplinar 07 de 2013, protocolo SIC-CAL 283.521 de 2015, 87.694 de 2013, proveniente do CalMoto Grosso, e aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CalBR, por meio da Deliberação 106 de 2006, sede CalBR, de 8 de julho de 2016, deliberou conhecer o recurso do interessado, aprovar os termos da Deliberação 106 de 2016, sede CalBR, no sentido de aprovar o relatório e voto que conhece do recurso e dar provimento nos termos do item seguinte, dar provimento ao recurso interposto pelos denunciados e que mantenha a decisão do plenário do CalMoto Grosso, de 2 de dezembro de 2014, de censura pública, com fundamento no artigo 72 da Lei nº 5.194, de 1966, afastando, entretanto, a penalidade de suspensão aplicada pela decisão recorrida, pois, nos termos referidos ao artigo 72, somente as penalidades de advertência reservada de censura pública são aplicáveis em processos de natureza ética, sendo inaplicável nos autos do processo a previsão do artigo 74 dessa lei, que dispõe sobre suspensão por conduta reincidente. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Obrigado, Lana. Em discussão, desculpe, a palavra está com o plenário. Eu tenho uma pergunta. Colega Gislaine. Lana, ao final do teu relato, pede para fazer alguma coisa ali pelo Cal. A última frase do relato está sugerindo algum tipo de ação do Cal. Por que não está no voto? Por que não está no voto da deliberação plenária? Sim. O doutor Eduardo me ajudou a fazer isso, porque tem que instaurar processo de ofício. Então, é uma sugestão para que o Cal, o F, faça isso. Mas não teria que estar na deliberação plenária? Para a gente aprovar aqui que faça isso, tem que estar na deliberação plenária. Sim. Doutor Eduardo, precisa, obrigatoriamente, estar na deliberação plenária? A deliberação plenária é a prova, que é lá de novo. Não tem problema nenhum em colocar, não, Lislaine, mas, pela informação aqui, é que a deliberação plenária está aprovando o voto. Eu entendi, eu entendi. Só que o que acontece, na hora que for publicada a deliberação, ela não está dizendo tudo o que está ali como ação necessária, que foi deliberado pelo voto da conselheira da comissão. Então, me parece que todas as ações oriundas do voto da deliberação da comissão deveriam constar da deliberação plenária. Senão, a pessoa vai ter que ler todo o relatório e voto para poder chegar à conclusão daquilo que tem que ser feito. Me parece muito claro que o que está na deliberação da comissão no sentido da aprovação e acompanhamento do voto da conselheira e aprovado tem que estar na deliberação plenária. Senão, se perde. Para mim, não tem problema nenhum. Colega Fernando, na sequência, o colega Anderson. Continuando o que falou, Lislaine, até porque a publicação no site do CAU, depois da deliberação plenária, não só a deliberação, não vai todo o relato. Até para que dê conhecimento para quem procurar saber o que é que deu do processo. Mas o que eu queria é uma observação, só que eu achei uma outra coisa que você não observou, mas que também não é relevante, porque você observou que não deveria ter sido julgado com base na norma atual, ensina do Conselho. Mas mesmo o julgamento atual, eles fizeram cumulativo duas sanções que não podem ser cumulativas. A suspensão e a advertência não podem ser cumulativas. É mais uma coisa que a comissão de ética precisa ser alertada também, para não fazer isso novamente. Se eu entendi a colocação da Lislaine, o que está na tela é uma deliberação plenária, não é? Não é isso? Sim. Aí, se me permite, Lislaine, me corrija, por favor, mas não necessitaria do item A, aprova o relatório e vota, e conhece o recurso que dá provimento, porque quem aprova o relatório e vota é a comissão. Comissão, a fé. O que está vindo a plenário é a deliberação da comissão. E aí, por isso, a colocação da Lislaine, com relação ao que está se dando de provimento, o que o plenário está aprovando. E aí é importante estar na deliberação as colocações que a comissão julgou correto fazer. Porque quando o conselheiro elabora o relatório e vota e apresenta à comissão o seu relatório e vota, a comissão pode modificá-lo. Não modificar o relatório e vota do conselheiro, mas modificar as intenções a partir da deliberação da comissão. Por isso, o que vem ao pleno é a deliberação da comissão, e não o relatório e vota do conselheiro, seja em qualquer uma das comissões. Porque, às vezes, o conselheiro pode sugerir determinadas situações de relatório e vota, que é uma peça, do ponto de vista da análise pessoal, e a comissão, o conjunto, o coletivo da comissão, achar por bem incorporar outra situação, suprimir alguma sugestão do voto. E, ainda que o conselheiro lá não concorde com isso, pode perder no voto na comissão, e, assim, a deliberação ser trazida ao plenário desta maneira. Por isso que é importante que a deliberação da comissão é que venha ao plenário, não o relato e voto fundamentado do conselheiro, e é importante que a deliberação da comissão esteja clara, repetindo, o que é que se quer com aquele voto da comissão. E aí isso terá que ser, de fato, transcrito para a deliberação plenária. Desculpe, o Hugo está inscrito aqui. Na sequência, eu retorno para o Fernando, está bem? Colegas, o que me chamou a atenção nesse processo foi a denúncia. Foi feita uma denúncia no Conselho da Cidade. É isso, dona? Confirma? Então, no Conselho da Cidade, alguns participantes falaram que isso acontecia. E isso apareceu na ata, e foi enviado isso para o Ministério Público. e isso gerou um processo. É muito interessante isso, que todos nós aqui tenhamos conhecimento disso, que a gente tem muito medo, é denúncia anônima, é não sei o quê, mas onde quer que a gente esteja, e tenha essa possibilidade, surtiu efeito aqui nesse caso, que eu acho muito interessante que a gente possa levar isso como um exemplo para a eficiência do nosso Conselho. Obrigado, Fernando, por favor. Só complementando, que na própria deliberação da comissão, consta esse item, está como item 3, vou recomendar ao plenário do Calberto, que o Caldo Mato Grosso proceda até o piso por ação, etc., etc., já está lá na deliberação da comissão. Então, é só para se pedir. Eu acho que o Anderson comentou uma coisa aqui, que nós já tivemos essa questão, até nós pedimos vista, porque falava, aprova o relatório e voto, quando, na verdade, nós concordamos com o voto e discordamos do relatório da comissão. Como a gente não poderia? Lembram disso? A gente mudou, na verdade, aprova o voto, e não o relatório e voto. Nesse caso aí, o relatório e voto estão coerentes com o voto da comissão, não se achou nada, desculpa, com o relato do conselheiro, não se encontrou nada no caso de incoerência entre o relatório do conselheiro, a deliberação da comissão, que diz isso, e o próprio relato aqui da deliberação plenária. Então, nesse caso aí, isso aí não é um problema, mas nós já vimos que, em outros casos, sim, basta a comissão não concordar, com tudo o que diz o relatório do conselheiro, mas aprovar o voto, o interesse final, que essa frase aí já se torne um problema, de uma maneira geral, certo? Agora, me parece que o mais importante aqui, além de ter cuidado com essa frase, que às vezes se coloca e outras vezes talvez não, é justamente se transferir para a deliberação plenária tudo aquilo que é decidido e que tem que se transformar em ação. Isso tem que estar na deliberação plenária. Eu acho. Anderson. Não, porque é sempre bom nessas oportunidades que acabam acontecendo e a gente vai aprendendo com isso. Vai lembrando, enfim, das regras que são escritas, e nós vamos nos policiando a partir daí. A Gizane bem colocou essa questão do relatório. A importância de a gente estabelecer essa discussão a partir da cópia do que se quer com o relato, é porque nem todas as comissões, a ética, a gente percebe uma necessidade grande disso, mas nem todas as comissões e vem aqui e lê o relato do conselheiro. Dificilmente a CPFI, por exemplo, vem e apresenta o relato do conselheiro, em casos muito extremos disso. A gente percebe que a ética, é necessário que o plenário tome conhecimento do relato do conselheiro, porque ali está toda a fundamentação, toda a argumentação, todo o histórico. Agora, tem comissões que não. A comissão, por exemplo, a CPFI, traz aqui simplesmente a deliberação que ocorreu na comissão, outras comissões assim também. E, às vezes, pode confundir, porque está lendo o relato do conselheiro, está aprovando o relato do conselheiro. Não, o relato do conselheiro é aprovado na comissão. E aí, tendo esse cuidado, a gente vai evoluindo nessa perfeição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Anderson, não temos mais inscritos. Colega, agora temos. Colega Renato Nunes. É só um esclarecimento, que eu queria chamar a atenção. Foi muito minuciosa a explicação do relatório. E o que nós notamos na comissão de ética, quando analisamos isso, foi que, apesar de toda a minúcia do próprio comissão de ética do Estado, passou despercebido o exagero do acobertamento. e não havia comissão. Era só a assinatura e a aprovação. Agora, a máquina toda procedia ao acobertamento. Por isso que entrou no final como recomendação para voltar para trás, para que de ofício eles observassem isso. Agora, eu concordo plenamente que, já que isso é um relato, uma apreciação geral, tem que contar da deliberação plenária. Nossa, agora. Mas é só um esclarecimento em relação a essa pouca percepção que aconteceu na instância primeira do julgamento. Obrigado, Renato. Bom, agora não temos mais inscritos. A pergunta é o plenário se está informado em condições de deliberar. Eu consulto a relatora, se acolhe as sugestões, a primeira de eliminar a letra A e o acréscimo do que está como letra C. Na verdade, teria que alterar as letras, caso a colega concorde. Que seria a segunda ação, que é terminar esse processo com a penalidade e instaurar um novo processo de acobertamento. Então, na deliberação, Rodrigo, por gentileza, pode eliminar ali, sim, mas ela já concordou, pode remover. Pode remover a letra A. Remover a letra A. E aí a B, Rodrigo, você tem aí a deliberação da sede? Se tiver, você pega o item 3. E aí a gente vai mudar só o comecinho do item 3. E aí Pode tirar o por, né? Deixar apenas o verbo, né? Recomendar. Isso, recomendar ao Cal Mato Grosso, que é o plenário que está recomendando. Ao plenário do Cal... É, não, porque o plenário do CalBR que está recomendando. Recomendar ao Cal Mato Grosso, que proceda de ofício a aprovação do acobertamento profissional, diante do relato do denunciado, em que se constatou a aprovação de inúmeros projetos por ele desenvolvido. Desenvolvido pelo denunciado. Hã? Desenvolvido pelo denunciado. É, acobertamento profissional. Tá. Desenvolvido pelo denunciado. Não me permite? Tá escrito ali, ó, inúmeros projetos por eles desenvolvidos, só que o eles não está citado em lugar nenhum. Então tem que dizer, desenvolvidos pelos denunciados. Desenvolvido pelo denunciado. Podemos, então... Obrigado, Lana. Alguma coisa mais? Podemos proceder à votação, então. Todos estão bem informados, têm condição de deliberar sobre a sanção. Então, pode colocar na tela, por favor, Rodrigo. Os que acompanham o relato da comissão, digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três. Pode aumentar o quadro. Em regime de votação. Rondônia está ausente, Paraná está ausente, Espírito Santo. Concluído, então, o processo de votação. Um momento, um momento, um momento. Funcionou? Já está, Piauí já está. A Pernambuco aqui não está. Então, vai declarar o voto. Então, Pernambuco vai declarar o voto. Pode concluir da votação. 23 votos. Nenhuma... Nenhuma... Vamos dizer, pela não aprovação, nenhuma abstenção. Eu pergunto... Desculpe, já terminou. Desculpe, já terminou. Eu pergunto para constar em ata. Pernambuco acompanha também, então, são 24 votos pela aprovação, nenhuma pela não aprovação, nenhum voto pela não aprovação e nenhuma abstenção. Certo? Alguma consideração? Pergunto à relatora, ao coordenador da comissão. Sobre esse fato, já que foi deliberado, a prática em si, ela é textualmente, no nosso Código de Ética, existe uma regra que expressa exatamente esse problema. E este é um problema, assim, digamos, crônico. Já se discutiu isso na Comissão de Ética, e também a SEP, conversei aqui com o conselheiro Hugo algumas vezes, esse problema em relação à aprovação de projetos nas prefeituras. Eu creio que a SEP vai, na próxima reunião ordinária, tratar desse tema, tendo em vista uma proposta de uma campanha do CalBR a respeito deste problema. É isso, professor. Obrigado, colega Napoleão, colega Lana, demais membros da Comissão de Ética e Disciplina, e passo, então, ao próximo item da pauta, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar nº 358273, de 2015, que vem do Cal Santa Catarina. A relatora e a conselheira Cássia Abdal, eu passo a palavra ao coordenador da comissão para abrir o trabalho. Colega Napoleão. Eu, presidente, passaria a palavra à relatora, à conselheira Cássia Abdal, para fazer o relato e apresentar o voto para a deliberação da comissão. Boa tarde. Processo protocolo SICAL nº 277821, 2015, o assunto é processo ético em grau de recurso e a relatora Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardini. Relatório e voto dos fatos. O processo trata de denúncia protocolada no CREA Santa Catarina, em agosto de 2009, em desfavor de uma empresa de construção civil, cujo responsável técnico é um arquiteto e urbanista. A denunciante alega que as reformas de seu apartamento feitas pela empresa, com início em setembro e término em dezembro de 2007, apresentaram problemas de infiltração logo após sua conclusão em janeiro de 2008. Folha 01. Na época, procurou o PROCON, onde foi acordado que as pendências seriam refeitas pela empresa. Mesmo após os reparos, relata a denunciante que os problemas ainda persistiam, tendo que arcar com custos da correção dos serviços. Informa ainda que a anotação de responsabilidade técnica a RT de execução foi solicitada, mas nunca apresentada pela empresa. Anexou várias fotos da obra, bem como documentos, como requerimento ao PROCON, notificação extrajudicial acerca de defeito na prestação de serviço e termo de audiência do PROCON, contrato social da empresa de prestação de serviços de mão de obra, recibos, solicitação de materiais, além de documentação da própria denunciante. Folhas 02 a 109. Após a verificação da falta de ART referente à obra, em julho de 2011, o CREA Santa Catarina instaura processo administrativo número 6.09 barra 415 traço 6 e encaminha a Câmara Especializada de Arquitetura para Relato e Parecer. Folhas 110 a 115. Em agosto de 2011, a Câmara Especializada de Arquitetura do CREA Santa Catarina apresenta relatório e voto e delibera pela notificação à empresa e ao profissional para que apresente manifestação a respeito da ausência de ART da obra no prazo de 10 dias. O documento encaminhado em setembro de 2011 não obteve êxito de recebimento, razão pela qual novamente foi reenviado em outubro de 2011. Folhas 116 a 124. Em novembro de 2011, o arquiteto encaminha a sua manifestação à Câmara Especializada de Arquitetura dizendo que não verificou nenhum fato ou ato atribuído a ele como profissional denunciado. Informa desconhecer a denunciante e que jamais teve qualquer vinculação com ela. Por isso, espera que a Câmara julgue a denúncia improcedente, consequentemente, o processo administrativo. Nesse mesmo mês, novembro de 2011, o setor de ética do CREA Santa Catarina apresenta relatório feito pelo assessor jurídico, doutor Adriano Chaves, que verifica possíveis indícios de cometimento de falta ética conforme que estabelece a resolução 100202 do CONFEA e sugere o encaminhamento à Comissão de Ética Profissional para a devida instrução e apuração da conduta ética do profissional. Folhas 125 a 127. Em março de 2012, o CREA Santa Catarina encaminhou o processo ao CAL Santa Catarina e, em setembro de 2014, a coordenadora da Comissão de Ética da Sede Santa Catarina designa um conselheiro relator. Folha 128 e 129. Com vistas à instrução do processo, a Comissão de Ética, em novembro de 2014, solicita encaminhamento de correspondências para esclarecimentos e providências tanto ao denunciado, empresa e arquiteto, como à denunciante. Folha 130 a 135. Como não houve manifestação em janeiro de 2015, novamente o arquiteto denunciado é intimado a informar se foi ele como responsável técnico da empresa contratada que acompanhou os serviços da obra citada no processo, se foi outro profissional ou mesmo se nenhum profissional acompanhou a execução dos serviços. Folha 136 a 139. Em março de 2015, o denunciado apresentou manifestação intempestiva, uma vez que o prazo já havia exaurido. No relato, informa que não recolhia a RT de execução nos serviços realizados pela empresa, e sim a RT de condução de mão de obra, e que nesta obra não havia sido registrada porque a denunciante possuía projeto e profissional responsável. Para tanto, anexa a cópia de parte do carimbo do projeto fornecido para execução da obra, no qual consta o nome de um design de interiores como responsável. Folha 140 a 144. Em abril de 2015, o conselheiro Sérgio Oliva é designado relator pela coordenadora da Comissão de Ética do Caos Santa Catarina, conselheira Silvia Ribeiro Lenzi, bem como é encaminhado intimação ao arquiteto denunciado para comparecimento à audiência de instrução no conselho, marcada para julho de 2015. Em resposta, o arquiteto solicita que seu depoimento seja tomado mediante questionário em substituição a essa intimação, conforme prevê a resolução 1004-2003 do CONFEA, em virtude da impossibilidade de deslocamento da cidade onde mora até Florianópolis, pois cuida de seu filho com necessidades especiais. Folhas 145 a 148. Em maio de 2015, o relator da Comissão de Ética Profissional apresenta relatório e parecer fundamental no qual resume o conteúdo dos autos e defere o requerimento do arquiteto denunciado para que seu depoimento seja tomado mediante questionário a ser elaborado pela Comissão nos termos do artigo 15 da resolução CONFEA nº 1004-2003, folhas 149-150. No mesmo mês, maio de 2015, a empresa, cujo arquiteto responsável técnico, foi notificada através de seu representante legal para comparecimento à audiência de instrução marcada para junho de 2015. O ofício foi reenviado no início de julho de 2015 devido à alteração do nome empresarial como também da data da audiência de instrução transferida para outubro de 2015, mas sem êxito no recebimento. Folhas 151 a 157. Em julho de 2015, o arquiteto denunciado é intimado a responder o questionário oficializando seu depoimento no prazo máximo de 30 dias a contar do recebimento da correspondência. Porém, o arquiteto denunciado apresenta as respostas do questionário novamente de forma intempestiva somente em setembro de 2015. Folhas 158 a 165. O relator da matéria, conselheiro Sérgio Oliva, em outubro de 2015, apresenta relatório e voto aprovado por unanimidade pela comissão. Em seu fundamento, esclarece que o profissional denunciado desde a época dos fatos é o responsável técnico da empresa. Informa que por se tratar de uma empreiteira de mão de obra da construção civil, os serviços técnicos realizados deveriam ser conduzidos pelo responsável técnico que deveria elaborar para todo e qualquer contrato a ART de condução, conforme consta no manual de procedimento de ART, o que não aconteceu. Opina que o denunciado tenta se eximir de suas obrigações e esclarece que embora a elaboração e execução do projeto arquitetônico fossem de responsabilidade do cliente denunciante, o denunciado deveria observar que o profissional do denunciante, cuja habilitação é em design de interiores, não possui competência para executar serviços como quebra e execução de paredes, instalações hidráulicas e elétricas, entre outros. Ante o exposto, propõe a aplicação da sanção de advertência reservada, conforme estabelecido no artigo 71, a linha A da lei número 5.194 de 1966 e artigo 52, parágrafo 1º da resolução conféia número 1.04, 2003, folhas 166 e 169. Em outubro de 2015, o presidente do CAL Santa Catarina designa o conselheiro Giovanni Bonetti como relator do processo no plenário que apresenta seu relatório e voto em novembro de 2015, no qual acompanha o relato e parecer fundamentado do relator da Comissão de Ética do CAL Santa Catarina, ou seja, a sanção de advertência reservada, folhas 170 a 175. O plenário do CAL Santa Catarina decide por unanimidade em novembro de 2015 acatar a sugestão da Comissão de Ética e aplicar a penalidade de advertência reservada. Nesse mesmo mês, as partes são comunicadas da sanção por ofício, onde foram informados da possibilidade de interposição de recurso ao plenário do CAL BR em 60 dias da juntada da juntada do AR, folhas 176 a 181. Em fevereiro de 2016, o ateto denunciado encaminhou uma declaração da empresa Construart BC, informando, como responsável técnico, que não acompanhou a execução da reforma do apartamento da denunciante e nem sequer teve conhecimento dos serviços, mesmo sem qualquer documento escrito do denunciado solicitando a revisão da sanção, a declaração apresentada é considerada a recurso de acordo com o princípio da fungibilidade, folhas 182 a 185. O recurso é enviado pelo CAL Santa Catarina em março de 2016 ao CAL BR e nesse mesmo mês encaminha a sede BR que recebe o processo para análise em grau de recurso e posterior envio ao plenário para julgamento, folhas 186 e 187. Posto o relato, passo a analisar o recurso, considerando a inexistência no recurso de qualquer fato e ou documento que pudesse possibilitar um novo entendimento, considerando que o denunciado tinha conhecimento de que o profissional contratado pela denunciada, cuja habilitação seria em design de interiores, não possui competência para a realização de serviços, voto pela manutenção da sanção de advertência reservada proferida pelo plenário do CAL Santa Catarina e recomendo a abertura de processo de ofício para apuração de possíveis indícios de falta ética referente ao acobertamento de pessoa inabilitada ao exercício profissional da arquitetura e urbanismo. É o meu voto. Brasília, 7 de julho de 2016. Ana de Cássio Moraes Abdala Bernardino, conselheira federal, relatora. Deliberação do Lealino. Vamos lá. Processo número 609-415-6, protocolo CICAL número 277-821-2015 e 358-273-2016. Assunto recurso em processo ético-disciplinar. Deliberação número 105-2016, sede. A comissão de ética... Mas não é essa, não é do plenário? É do plenário, essa é a de ética. Processo número 609-415-6, protocolo CICAL número 277-821-2015 e 358-273-2016. Interessado sigilo. Assunto julgamento de recurso em processo ético-disciplinar. Deliberação plenária DPO-ABR número 056-04-2016. Aprovo os termos da deliberação número 105-2016, sede. CalBR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9, do Regimento Geral, CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 21 de julho de 2016, após análise do assunto epígrafe, e, considerando o disposto no exercício 10, artigo 9, da resolução número 33 do CalBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CalBR julgar em grau de recursos as questões decididas pelos CalUF, considerando o disposto no artigo 33 da resolução 34 do CalBR, que determina que dá decisão proferida pelo CalUF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CalBR e, considerando o relatório e voto da relatora, conselheira Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardino, referente ao processo ético-disciplinar número 6609-415-6, protocolo fiscal, números 277821-2015 e 35823-8273-2016, proveniente do Cal Santa Catarina e aprovado por unanimidade dos presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CalBR, por meio da deliberação número 105-2016, sede CalBR, de 8 de julho de 2006, deliberou negar provimento ao recurso interposto número 1, conhecer o recurso do interessado, 2, aprovar os termos da deliberação número 105-2016, sede CalBR, no sentido de a, negar provimento ao recurso interposto pelo denunciado e manter a decisão do plenário do Cal Santa Catarina em outubro de 2015 pela aplicação da sanção de advertência reservada e, recomendar ao plenário do CalBR que o Cal Santa Catarina proceda à apuração de ofício de possíveis indícios de falta ética referente ao acobertamento de pessoa inabilitada ao exercício profissional da arquitetura e urbanismo. Essa decisão plenária entre vigor na data de sua aprovação. concluiu? Obrigado, colega Ana. Em discussão, palavra com o plenário. Alguma... colega Gislaine. Cássia, eu reparei no processo anterior, que foi o da Alana, que o processo ficou parado entre o envio do CREA ao início do trâmite dentro do Cal, um ano. Nesse processo, tem até o item aqui, o item 6, lá no relato, no teu relato, o processo ficou parado de março de 2012 a setembro de 2014. Eu queria entender por que acontece isso, um processo ficar parado dentro de um conselho por dois anos ou por um ano que seja. Não, mas veja bem, não, isso, assim, a gente está aqui procurando um motivo, deve ter algum, claro, mas me parece que isso deveria ser motivo de observação da gente aqui. Nós temos que, além de nos ater às questões de mérito, que é o que nós estamos julgando aqui, nós precisamos observar os prazos que estão tramitando esses processos, porque mesmo que a gente possa, de alguma maneira, explicar um processo ficar parado por dois anos, isso, para nós, pode ser até compreensível, mas, para fora do Conselho, não é compreensível. Então, acho que seria bom a gente se preocupar um pouquinho com essas questões dos trâmites e dos tempos envolvidos nos processos. Gislaine, eu me assustei também, mas, vários processos que chegaram na Comissão de Ética, não só esse de Santa Catarina, mas alguns outros que já passaram por esse plenário, a gente nota que no começo do Conselho, do próprio Conselho, e daí, você me desculpa, mas eu não sei se em março de 2012, talvez, o CREA Santa Catarina se sentiu, de certa forma, inseguro por ainda não ter todas as resoluções, e nem, não lembro se o Código de Ética Profissional já estava aprovado, então, a gente tem notado isso, entendeu? Mas, conversando com o assessor jurídico, e, como isso não representou, digamos que, problemas para o processo, prejuízos, a gente não salientou. Agora, a título de informação, esses processos que estão entrando no CAU, denúncia direto no CAU, no CAU de UF, eles já não estão levando esse tempo do início do conselho, entendeu? A gente já nota que não fica parado tipo um ano, nada, ele já começa exatamente a correr os prazos, deslanchar, mas, infelizmente, os da primeira gestão, do começo do conselho, quase todos demoraram para começar a tramitar, sim. Obrigado, Cássio. Alguma solicitação de informação, alguma observação a mais? Não? Colega Fernando Costa. Da mesma forma que o anterior, a deliberação do plenário vem com aprovar o relatório de votos. Seria coerente a gente manter mesmo? Acho que não. Retirar? Não? Não, não. é porque apareceu primeiro a deliberação da comissão. Tá, é que eu estava vendo o que está no dropbox. Ah, no dropbox estava nos termos antigos ainda, não é? Certo, Fernando? Certo. Alguma observação mais? Não? Os colegas, então, estão informados em condição de votar a sanção. Então, por gentileza, Rodrigo. Então, na tela, os que acompanham digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três, estão em regime de votação. Rondônia. Rondônia. concluída a votação. Então, aprovado pela unanimidade dos presentes, com 24, é isso, não é? 26 votos pela aprovação. Alguma consideração, colega Cássia? Não, só quero agradecer a todos e espero que, eu imagino que foi muito claro o relato para ter essa aprovação e agradecer. Foi bastante claro e tanto que não houve praticamente nenhuma solicitação de informação. Obrigado, então, a colega Cássia. Alguma consideração ainda? Colega Napoleão? Coordenador, não? Então, concluído esse item da pauta, vamos, então, ao item 6.2. É ainda um projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 326705, de 2015, que vem do CAU Rio de Janeiro, que tem origem na Comissão de Ética e Disciplina, e o relator, o colega Clênio Plauto, aqui, hoje, o Estado do Acre, representado pelo Conselheiro Anderson Amaro. Passa a palavra para o colega Napoleão para abrir o ponto de pauta. Não, presidente. Bom, eu passo a palavra de imediato ao colega Conselheiro Anderson Amaro para fazer o relato em parecer e também a deliberação da comissão. protocolo CICAL número 326705, de 2015, e 279212, de 2015. Processo ético-disciplinar em grau de recurso. Relator Clênio Plauto. Relatório parecer e voto. Relatório. O presente processo trata de denúncia impetrada ao CREA Rio de Janeiro em 14 de novembro de 2008, instaurada por aqui denominado denunciante em desfavor do arquiteto urbanista denominado denunciado. A denúncia foi motivada devido à insatisfação do contratante em relação aos serviços desenvolvidos pelo profissional. Folha 2. O denunciante informa que contratou o denunciado para que desenvolvesse o projeto arquitetônico comercial. após o pagamento do valor integral acordado e entrega definitiva, a Prefeitura do Rio de Janeiro solicitou que fossem feitas algumas adequações para a sua aprovação. Assim sendo, o arquiteto solicitou uma adicional para que procedesse à alteração e após o pagamento da primeira parcela e segunda submissão à Prefeitura, o projeto foi novamente rejeitado. O denunciante informa que o arquiteto nega-se a se apresentar na Prefeitura para ajustar o projeto. O que está inviabilizando sua aprovação. Folha 2. Anexa o recibo de pagamento. Folha 3. E um formulário de legalização da Prefeitura do Rio de Janeiro. Folha 5 a 7. Em 27 de janeiro de 2009, o CREA Rio de Janeiro informa que o profissional não recolheu a ERP referente ao serviço e solicita fiscalização que compareça à Prefeitura para obtenção de cota do processo número 02-360182-2008 referente ao imóvel do denunciado para apuração de possível falta ética. Folha 11. Em 2005, de agosto de 2009, o CREA Rio de Janeiro sugere que a denúncia seja encaminhada à Câmara Especializada de Arquitetura para posterior envio à Comissão de Ética Profissional para sua instrução e apuração de conduta profissional denunciada. Sugere ainda que o profissional seja notificado por falta de ERP infringindo o artigo 1º da Lei 6.496-77. No dia 20 de agosto do mesmo ano, o processo foi encaminhado à Câmara Especializada de Arquitetura do CREA Rio de Janeiro, folhas 27 e 28. No dia 29 de dezembro de 2009, foi encaminhado ofício ao denunciado para comunicação quanto ao andamento do processo folha 32, reiterado em 13 de outubro de 2010, folha 34, e 6 de dezembro do mesmo ano, folha 35. Em 19 de março de 2012, o processo foi encaminhado ao CAU Rio de Janeiro, com destino à Comissão de Ética para continuidade em seu andamento, folha 40. No dia 3 de outubro de 2013, o conselheiro relator da sede CAU Rio de Janeiro emite relatório e voto opinando por enviar novo ofício ao denunciado para que a presente defesa em 30 dias, tendo em vista que não houve nenhuma manifestação anterior, folha 42. O prazo transcorreu sem manifestação do interessado. Não houve a pensação do aviso do recebimento de correspondência. Em 15 de abril de 2015, é anexado ao processo análise jurídica opinando pelo arquivamento da denúncia diante do entendimento de ocorrência de prescrição em 14 de novembro de 2013, conforme artigo 72 da resolução com fé número 1004, folhas 46 e 47. Em 1º de junho de 2015, o conselheiro relator apresenta relatório e voto fundamentado acatando o disposto na análise jurídica e sugerindo o arquivamento da denúncia, folha 48, posicionamento acolhido por unanimidade na sede Cal Rio de Janeiro, folha 49. No dia 9 de junho de 2015, o plenário do Cal Rio de Janeiro deliberou por aprovar a decisão da Comissão de Ética e Disciplina do Cal Rio de Janeiro pelo arquivamento da denúncia, folha 50. Em 1º de julho foi encaminhado o ofício às partes para informar acerca do posicionamento do Cal Rio de Janeiro e do prazo de 60 dias para apresentação de recursos nos termos da resolução com fé número 1004, folhas 57 e 58. Em 30 de julho de 2015, o aviso de recebimento da correspondência do denunciante foi apensado ao processo, iniciando a contagem do prazo para envio de recursos, folhas 62 e 63. Em 18 de setembro de 2015, o denunciante apresenta o recurso temperativamente e solicita a presença de um representante da assessoria jurídica para esclarecimento sobre o processo, folhas 65 e 66. Em 12 de outubro de 2015, o denunciante encaminha a correspondência eletrônica ao atendimento do Cal Rio de Janeiro, ratificando a interposição de recursos, folha 68. Em 16 de novembro de 2015, o arquiteto denunciado é intimado para apresentação de contrarrazões ao recurso apresentado pelo denunciante, folhas 70 a 73, tendo-se manifestado no dia 20 de novembro de 2015 por e-mail, folhas 74 e 75. No dia 4 de dezembro de 2015, a presidência do Cal Rio de Janeiro encaminha ao CalBR o referido processo para análise, em segunda instância, de recurso interposto, folha 77. Posto brevemente a questão, analiso, o parecer. Inicialmente, constatei que a análise do presente recurso requer a apreciação jurídica da validade das intimações realizadas por meio postal, em que o aviso de recebimento é assinado por terceira pessoa. Considerando as disposições da lei número 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre processo administrativo federal e se aplica ao processo ético-disciplinar, conforme disposição do artigo 20 da lei número 12.378, de 30 de dezembro de 2010. Nesse sentido, em que se tem condições jurídicas formais quanto ao correto procedimento a ser observado, solicitei esclarecimento ao assessor jurídico da sede BR, folha 79, apresentado por meio da nota jurídica número 6, AJ, traço EOP, barra 2016, de 3 de junho de 2016, folhas 80, 86, que adota como fundamento nos seguintes termos. Em sede do processo administrativo regido pela lei do processo administrativo federal, lei 9.784, de 1999, por se tratar de legislação processual específica, presume-se o recebimento da intimação postal, ainda que o AR seja assinado por terceira pessoa, uma vez que, nos termos da interpretação conferida pelo próprio STJ, não há previsão nesse diploma legal de recebimento exclusivo pelo destinatário. Ainda que, em sede do processo administrativo, haja presunção de recebimento da intimação por meio postal em que o AR reste assinado por terceira pessoa, tal presunção não deve ser tomada de forma absoluta, podendo o destinatário apresentar provas ou alegações que efetivamente não tenha conhecimento da comunicação, sendo-lhe devolvido o prazo para a manifestação. Asegurado também a parte contrária demonstrar que, a despeito da assinatura alheia no recibo, o destinatário tomou conhecimento do conteúdo do ato. O recorrido denunciado não apresentou qualquer alegação que pudesse inferir regularidade no recebimento da intimação em 15 de dezembro de 2010. Pelo contrário, ao se manifestar pela primeira vez, Folha 74, imitou-se afirmar que não deu continuidade no trabalho por questões de honorários e outros de ordem pessoal, sem apresentar qualquer surpresa quanto ao processo ético-disciplinar instaurado ou quanto ao eventual cerceamento da defesa, corroborando a tese de que, de fato, tomou conhecimento da intimação efetuada, Folha 35, verso. Uma vez que a intimação feita em 15 de dezembro de 2010, Folha 35, verso, foi regular, tem-se por interrompido o prazo prescricional nessa data, que voltou a ocorrer somente após manifestações do recorrido denunciado em 20 de novembro de 2015, Folha 74, pelo que se tem como novo marco prescricional a data de 20 de novembro de 2020. Por fim, opino pelo conhecimento e provimento do recurso para, nos termos expostos nesta manifestação, declarar não operada a prescrição da pretensão punitiva com a consequente anulação das decisões da sede Rio de Janeiro e do plenário do CAL Rio de Janeiro e devolução dos autos à instância de origem para análise de mérito, viabilizando o eventual exercício do duplo grau de jurisdição nos termos da legislação correlata à apuração de faltas éticas disciplinares no âmbito da arquitetura e urbanismo. Voto. Ante o exposto, voto por dar conhecimento e provimento ao recurso interposto nos termos do parecer jurídico. Abre aspas. declarar não operada a prescrição da pretensão punitiva com a consequente anulação das decisões da sede Rio de Janeiro e do plenário do CAL Rio de Janeiro e devolução dos autos à instância de origem para análise de mérito, viabilizando o eventual exercício do duplo grau de jurisdição nos termos da legislação correlata à apuração de faltas ético-disciplinares no âmbito da arquitetura e urbanismo. Brasília, 8 de julho de 2016. Processo número 2008, traço 5, traço 12706, protocolo CICAL 326705-2015 e 279212-2015. Assunto, julgamento de recurso em processo ético disciplinar. Deliberação plenária, DPOBR, número 05602, de 2016. Aprovo os termos da deliberação, número 104, de 2016, sede CalBR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção 1, artigo 9 do Regimento Geral, CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 21 de julho de 2016, após análise do assunto empígrafo I, considerando o disposto no inciso 10, artigo 9 da resolução 33 do CalBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CalBR julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelo CalBR, considerando o disposto no artigo 33 da resolução nº 34 do CalBR, que determina que, da decisão proferida pelo CalBR, as partes poderão interpor recurso, com efeito suspensivo ao plenário do CalBR, e, considerando o relatório e voto do relator conselheiro referente ao processo ético-disciplinar nº 2008, traço 5, traço 1, 2, 7, 0, 6, protocolo cifical nº 3, 2, 6, 7, 0, 5, de 2015, e 2, 7, 9, 1, 2, 1, de 2015, proveniente do CalRJ e aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CalBR, por meio da Deliberação nº 104, de 2016, sede CalBR, de 8 de julho de 2016. Deliberou. Conhecer o recurso do interessado e aprovar os termos da Deliberação nº 104, de 2016, sede CalBR, no sentido de Dar provimento ao recurso interposto nos termos do parecer jurídico, abre aspas, declarar não operada a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente anulação das decisões da sede Rio de Janeiro e do plenário do CalRJ e devolução dos autos à instância de origem para análise de mérito, viabilizando o eventual exercício de duplo grau de jurisdição nos termos da legislação correlata à apuração de faltas ético-disciplinares no âmbito da arquitetura e urbanismo. Essa Deliberação plenária entrevigou na data de sua aprovação. Obrigado, Anderson. Em discussão, colega Luiz Fernando Janot. A sua questão de esclarecimento, por favor, se puder me esclarecer o que significa eventual exercício do duplo grau de jurisdição por favor, o nosso professor jurídico, o doutor Eduardo, se puder nos esclarecer. Obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson. Vou esclarecer a frase, então, por favor, doutor Eduardo. Declarar não operada a prescrição da pretensão punitiva com a consequente anulação das decisões da sede do CAU-RJ e plenária do CAU-RJ e devolução dos autos à instância para análise de mérito, viabilizando o eventual exercício do duplo grau de jurisdição nos termos da legislação, correlata a apuração de... A mesma frase, mas, vamos dizer, não... ... Amém. Amém. Então, vai retornar para julgar o mérito. É isso. Então, é isso. Bom, agora acho que está esclarecido. Está esclarecido de novo? Pode estar esclarecido agora o que ele falou, mas eu acho que a gente deveria tomar um certo cuidado quando relatar, porque não me parece que foi só eu, me parece que a grande maioria aí desconhecia o significado dessa expressão, da qual nós estaremos aprovando uma expressão que a gente desconhece o significado. Se amanhã nos for solicitado esclarecer aquilo que se aprovou desconhecendo, no meu modo de ver, pega muito mal. Então, eu acho, na minha opinião, é que esse texto devia ser traduzido em uma linguagem mais fácil e compreensível da nossa cultura. não uma cultura, não uma cultura expressivamente jurídica, mas uma cultura de arquiteto e urbanista. eu acho que é um... Eu não me sinto confortável em votar algo que eu não sei nem o que quer dizer, apesar de ele ter esclarecido agora e eu acho que o caldo de lá vai ter que consultar o advogado de lá para saber. Então, era mais ou menos isso, como a Gislaine comentou daquele negócio do prazo anterior, eu também estou comentando que, em processos assim, a gente busca uma linguagem mais fácil da compreensão de todos nós. Obrigado, Janot. Colega Napoleão, em seguida, colega Gislaine. A questão que o conselheiro Janot coloca pertinente, porque é preciso que a gente tenha realmente o esclarecimento das deliberações nesse sentido, desses processos. Então, assim quer dizer, a pergunta dele foi corajosa e era uma pergunta que talvez outros conselheiros quisessem também fazer e, às vezes, até uma certa inibição, em termos da terminologia. Mas, no caso, o que se coloca, de certa forma, a preocupação em colocar os termos nas características jurídicas, digamos assim, mais profissionais, é porque se refere a um direito legal que é amparado na lei, a questão da jurisdição e da capacidade de recurso, para uma segunda instância. Então, por isso, quer dizer, acabou que a forma do parecer do nosso assessor, ela acabou sendo expressa no relato do conselheiro, por conta dessa precisão, digamos, que vai ser colocada no sentido de estabelecer um diálogo, porque pode haver um questionamento jurídico também da deliberação. Quer dizer, tanto pode ser feito por uma assessoria jurídica do caldo de origem, como por uma das partes aí que tenha um assessor. Então, realmente foi um excesso de zelo, mas que, de fato, é preciso que a gente coloque na forma que, para nós, assim, arquitetos, a comissão de ética, de certa forma, ela está, assim, cada vez mais emergindo nessa discussão do jurídico, até pela convivência e da necessidade que a gente tem. Tivemos agora esse seminário que, no segundo dia, foi completamente para os assessores jurídicos, e foi uma coisa muito interessante. Então, na verdade, eu acho que é importante sempre que tudo fique muito claro e que, se o plenário tiver dúvida, como essa que pertinentemente o colega Janot estabeleceu, que se faça para que a gente tenha certeza mesmo dessas nossas deliberações, desse sentido. De fato, é o seguinte, um dos temas, só para colocar um comentário extra, um dos temas desse seminário que eu falei aqui foi exatamente a questão da prescrição. Isso hoje é um problema de muitos processos. Às vezes, houve um esforço, me lembro que houve um esforço muito grande, o conselheiro Renato Nunes, em torno de um processo, em que ele se debruçou até pela noite adentro, e, afinal de contas, se constatou que tinha sido prescrito. Então, essa coisa da prescrição, existe assim a norma, a norma legal, ela é muito complexa, quando prescreve, quando não prescreve, e às vezes há uma confusão. Então, é por isso que está se remetendo ao colegiado, a proposta é essa de voltar ao colegiado do caos estadual, mas no sentido não de estabelecer uma crítica a procedimento, que, sim, há uma questão de interpretação jurídica de prazo de prescrição. Obrigado. Colega Gislaine. Eu gostaria de reforçar o que comentou o Janot, e que me parece que é bem importante aqui. Também, lendo aquilo ali, eu não saberia nunca o que a gente estava provando. E me parece que a nossa assessoria jurídica aqui, ela tem que estar ali para nos ajudar e fazer esse trabalho, inclusive, dos termos corretos do relato, óbvio. Porém, eu não consigo entender que um conselheiro que fez o relato, seja ele qual for, não consiga nos explicar o que significa aquilo que é o termo do seu próprio relato. Ou seja, nós, nós, conselheiros, a gente precisa se apropriar desses termos, se esses forem fundamentais para dar substância ao relato, mas quem tem que dar explicação sobre o nosso? Por que eu estou dizendo isso? Porque se por acaso o doutor Eduardo não estivesse aqui hoje, ou nós não estivéssemos com outro suporte jurídico aqui hoje, como é que nós íamos aprovar esse relato por causa de uma frase que nós não entendemos? Então, me parece que é fundamental ter os termos jurídicos, sim, mas que a gente consiga se apropriar deles, no sentido, inclusive, de traduzir o que eles querem dizer para a nossa linguagem, porque senão a gente não consegue entender o que está escrito ali. É nesse sentido apenas. Colega Anderson. Só esclarecendo, não foi eu que relatei o processo. Na verdade, por isso que eu fiz a solicitação que o meu fosse feita a mudança de pauta para me sentar com a nossa assessora Cristiana e o nosso assessor Jirílio. Obrigado, Anderson. Certo, Napoleão? Colega Luiz Afonso. Presidente, é uma preocupação que a Comissão de Ética está tendo, inclusive uma preocupação da conselheira Girline. É sobre, ontem, por exemplo, anteontem e ontem, no treinamento técnico Girline, nós enfatizamos muito o problema da prescrição, porque está havendo muito processo, principalmente dos CREI, entendeu? Já chega o quase, presidente, para bater no cal e prescrever. E se você se prescreve dentro do cal, a responsabilidade é do cal, que já está com o processo. Então, a gente alertou muito as assessorias técnicas, conselheiros e assessores jurídicos sobre esse problema desses processos que estão vindo do CREI, sobre essa prescrição. Porque se prescrever dentro do cal, a responsabilidade é do cal, não é mais do CONFERI, é só uma informação. Obrigado, Luiz Afonso. Colega Anderson Amaro. Para fazer uma sugestão, apesar de ter sido o clima que fez o relato, eu acho que eu poderia sentar com o doutor Eduardo e a gente formular uma nova redação para a questão do voto. Não, mas acho que já está compreendido, Anderson. Já está compreendido. Está entre aspas, inclusive, ali, que é uma citação mesmo. Acho que, a não ser que os colegas entendam de modo diferente, mas eu tenho a impressão que já está entendido e que lá, certamente, há uma assessoria jurídica também. É porque, pelo que eu entendi, queriam fazer a mudança na redação, mas, enfim, tem a disposição. Nós aqui recebemos muito regularmente oficiais de justiça, por conta de eventos, particularmente de faculdades não reconhecidas, que aí, vamos dizer, obtém na justiça o direito de registro do arquiteto aqui no CAL. Então, é muito rotineiro a chegada de oficiais de justiça, mas, até hoje, eu leio, começo a ler o texto, assino o recebimento, começo a ler o texto, sou obrigado a procurar o doutor Medeiros para ele traduzir para mim também o juridiquês. Não, não, doutor Medeiros? Bem, não temos mais inscritos, creio que todos estão informados do assunto. Podemos, então, passar ao regime de votação. Peço ao Rodrigo, coloque na tela. Então, os que nos assistem, os que digitam 1, acompanham o voto do relator, da comissão. Os que digitam 2, não acompanham, os que digitam 3, se abstêm. Então, em regime de votação. Concluída a votação. Aprovado, com 24 votos dos presentes, duas abstenções. Alguma consideração final, colega Anderson? Arroborando com o que você falou, Gisele, concordo plenamente com relação a quem fez o processo de vir fazer o relato, infelizmente o conselheiro Cleano não pôde vir, mas eu vou estar conversando com ele para sempre que foi eu, ele fizer o relato, procurar vir na plenária para fazer a leitura, para defender, claro. E, mais uma vez, por isso que pedi que fosse feita a mudança de pauta para que eu pudesse me interar no assunto. Obrigado. Muito obrigado, Anderson, colegas da comissão de ética. Como? Só uma... Colega Cássia. Diante disso, e do meu relato, eu gostaria de saber se vocês sabem o que é o princípio da fungibilidade que vocês aprovaram. Essa já foi traduzida em uma ocasião anterior, pelo doutor Medeiros, no caso. Então, vamos lá. Item 6.9. Projeto de deliberação plenária que aprecie e julga o recurso interposto ao processo de fiscalização número 1000010163 de 2014, do CAL Minas Gerais. Protocolo SICAL 187-939-2014. Interessada, Maria de Fátima, há bom tempo. Tem por origem a Comissão de Exercício Profissional e o relator, colega Claudemir Andrade. Faço a palavra inicialmente para o colega Hugo Seguch, coordenador da comissão, para abrir o relato. Gente, questão de ordem. Desculpe. O CAL de Minas me solicitou pedir vista do processo. Desse processo, em questão. Desse processo. Desse processo. Os colegas aqui da comissão de organização, particularmente, estão alertando que o processo precisa ser lido. Eu esclareço aqui que os demais, haviam alguns outros processos do CAL Minas Gerais que foram retirados a pedido para verificação da necessidade de saneamento dos processos, nos termos solicitados pela gerência jurídica lá do CAL Minas Gerais. Esse, naturalmente, esse não faz parte daquele bloco. É um outro. De qualquer maneira, vamos proceder à leitura. Vamos proceder ao relato. E, na sequência, a documentação será encaminhada para o colega conselheiro. Colegas, esse processo, na realidade, está vindo aqui por ajuste de texto. A gente já tem, mais ou menos, um encaminhamento do processo. Gostaria de perguntar ao colega Godói se esse também está dentro do rol da sua... Porque todos os outros já foram retirados de pauta. Eu não estou familiarizado com o processo. Foi o CAL que me pediu para eu tirar a vista. Ele entendeu que tinha quatro que foram retirados para ser revisto, dentro da... O que a presidente pediu para fazer. Aí me ligaram três vezes para que pedisse também vista nesse processo em questão. Eu só estou repassando o que me pediram. Então, repasse, então, ao nosso colega Claudemir Andrade para o relato. Colega Claudemir, parece que tem um problema também aqui no microfone do conselheiro Claudemir. Ah, pronto. Obrigado, Claudemir. Por favor. Boa tarde, conselheiros. Vamos ao relato. O processo de fiscalização CAL Minas Gerais, número 1-000010-163. Protocolo FICAL 187939, de 2014. Assunto recurso ao plenário do CAL-BR. Interessada a Maria de Fátima Bontempo. Origem CAL Minas Gerais. Item de pauta, protocolo FICAL 187939, de 2014, acerca do recurso interposto ao processo de fiscalização do CAL Minas Gerais. Relator Claudemir Andrade. Relator Claudemir Andrade. O processo de fiscalização do CAL Minas Gerais emite o relatório de fiscalização informando que foi verificado um relatório mensal de processo de licenciamento e regularização de projetos de edificação emitida pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que, dentre os processos aprovados no mês de abril de 2014, o processo referente à regularização de levantamento total para edificação, tendo como responsável técnica a arquiteto urbanista Maria de Fátima Bontempo, não teve o RRT emitido. Em 14 de agosto de 2014, é entregue a notificação preventiva no endereço residencial da interessada, contendo o seguinte fator gerador. Descrição. Ausência de registro de responsabilidade técnica referente à regularização de levantamento total para edificação, constatada por meio do relatório mensal de processo de licenciamento e regularização emitida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Observações. A regularização da situação dá-se a com a elaboração do Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, referente à atividade fiscalizada junto ao CAL Minas Gerais. Desta forma, fica a Vossa Senhoria notificada para que apresente ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL Minas Gerais, a regularização da situação no prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta, sob pena de lavratura de alto de infração, nos termos da Lei nº 12.378, de 2010 e da Resolução CAL BR 22, de 2012. Infração. 4. Ausência de RRT. Capitulação na infração. Artigos 45 e 50 da Lei nº 12.378, de 2010. Em 16 de nove de 2014, passados 33 dias da entrega da notificação e não havendo regularização da situação, é entregue o alto de infração com a seguinte descrição do fato gerador. Descrição. Ausência de responsabilidade técnica, referente à regularização de levantamento total para edificação. Infração. Arquiteto e urbanista com registro do CAL, regular, exercendo atividade sem ter feito o devido RRT. Capitulação de infração e da penalidade. Artigo 45 e 50 da Lei nº 12.378, de 2010. Valor máximo da multa, R$ 225,96. Valor correspondente a 300% do valor total da taxa de RRT vigente à época da infração, ano de 2014, conforme determina o artigo 50 da Lei nº 12.378, de 2010, e Resolução CAL BR 31, de 2012, que dispõe sobre o RRT este temporário. Em 19 de novembro de 2014, a interessada efetuou o RRT simples da atividade. 1.1.1. Levantamento arquitetônico, informando a data de início em 20 de 3 de 2014 e a previsão de términos em 6 de 10 de 2014. E apresentou com recurso a CEP-CAL Minas Gerais com a seguinte alegação. Venho justificar o não atendimento à auto-centração, que agora já está registrado o RRT 2730367. Estive fora vários dias envolvida com a transferência do meu filho para trabalhar em outra cidade. Eu não estava presente no titório de um período de autuação. Em 13 de novembro de 2014, a interessada recebeu a decisão da CEP-CAL Minas Gerais, que aprovou o parecer do relator, contendo a seguinte conclusão. Após análise do processo, concluo que o alto de infração foi lavrado devidamente, uma vez que a arquitetura urbanista executou as atividades sem o RRT, sendo a regularização posterior ao alto de infração. O exposto encaminha o seguinte parecer, manter o alto de infração. A interessada foi informada do prazo de 30 dias para recurso ao plenário do CEP-CAL Minas Gerais. Em 19 de novembro de 2014, a interessada apresentou a seguinte defesa ao plenário do CEP-CAL Minas Gerais. Venho solicitar que o alto de infração seja arquivado, pelos motivos já expostos na minha defesa anterior. Não recebi a notificação em tempo hábil, devido à minha viagem e também foi das minhas primeiras RRTs preenchidas. Assim que tomei consciência do alto de infração em 16 de novembro, a situação foi prontamente resolvida, RRT paga em 19 de novembro. Em 15 de 12 de 2012, o plenário do CEP-CAL Minas Gerais apreciou o recurso interposto e manteve a decisão da CEP-CAL Minas Gerais. Em 24 de 12 de 2014, foi entregue o ofício do CAL Minas Gerais, comunicando à interessada da decisão do plenário do CAL Minas Gerais em manter a decisão da CEP-CAL-MG, informando-os sobre o prazo de 30 dias para interpor recurso ao plenário do CAL-BR. Em 7 de janeiro de 2015, a interessada apresenta recurso ao plenário do CAL-BR, com a seguinte defesa. Conforme exposto nas defesas anteriores, recebi a notificação fora do prazo por estar viajando, mas assim que tomei ciência do fato, a regularização foi feita rapidamente. Em 14 de janeiro de 2015, a presidência do CAL Minas Gerais tramita o recurso ao plenário do CAL-BR, por meio do protocolo CICAL 187-939-2014, a presidência do CAL-BR. Em 10 de 4 de 2015, a CEP-CAL-BR designa, como relatou, o processo do conselheiro suplente, Gonzalo Nunes Melgar, conforme a deliberação 9 de 2015, CEP-CAL-BR. Em 8 de 5 de 2015, a CEP-CAL-BR aprecia, aprova o relatório e voto do relator e encamina o recurso para apreciação do plenário do CAL-BR. Em 21 de 5 de 2015, o recurso é apreciado pelo plenário do CAL-BR, por ocasião da 42ª reunião plenária ordinária do CAL-BR, e o conselheiro federal, Renato Nunes, entra com o pedido de vista do processo. Em 25 de 6 de 2015, o relatório e voto do pedido de vista do conselheiro Renato Nunes é apreciado pelo plenário do CAL-BR, por ocasião da 43ª reunião plenária ordinária do CAL-BR, sendo aprovado conforme a deliberação plenária DPO-BR nº 43-1-2015. Em 23 de 7 de 2015, o plenário do CAL-BR aprova o ato do presidente do CAL-BR, que suspende a deliberação plenária DPO-BR nº 43-01-2015, e encamina a Comissão de Organização e Administração com a CAL-BR para definição da Comissão de Análise do Mérito do Processo motivados pela infração da ausência de RRT. Em 27 de 2 de 2016, é realizada a primeira reunião conjunta extraordinária entre as comissões ordinárias do CAL-BR, COA, Sede e SEP, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1 de 4 de 2016, o plenário do CAL-BR aprecia a deliberação nº 006-2016 da COA-CAL-BR e aprova a deliberação plenária DPO-BR nº 052-07-2016, na qual considera a Comissão de Exercício Profissional, SEP, como a responsável pela análise do mérito para apreciação de processos de fiscalização referente à ausência de RRT. Em 19 de 5 de 2016, o plenário do CAL-BR volta a apreciar o recurso da interessada e, durante a apresentação do relatório e voto do relator da SEP e do CAL-BR, decide que o processo deve retornar à SEP e do CAL-BR para a revisão do relatório e voto inicial, visto que o relator, conselheiro suplente Gonzalo Nunes Melgar, não se encontrava presente. Em 2 de 6 de 2016, a SEP e do CAL-BR designa como novo relator o processo do conselheiro titular Claudio Nunes de Andrade para revisar o relatório e voto fundamentado, conforme a deliberação nº 43 de 2016, SEP e do CAL-BR. Análise. Considerando que a realização de qualquer serviço técnico no âmbito da arquitetura e urbanismo está sujeita ao registro de responsabilidade técnica, RRT, nos termos da Lei nº 12.378, 2010 e dos normativos vigentes do CAL-BR, considerando que a arquitetura e urbanista atuada realizou uma atividade técnica dentro das atribuições contempladas na legislação do CAL-BR sem ter efetuado o devido RRT, considerando que o normativo vigente à época da realização da atividade e da atuação, resolução CAL-BR nº 31, 2012, já estabelecia nesse artigo 10 que o RTI extemporâneo, referente a projetos concluídos ou a obras e serviços concluídos ou iniciados, será procedido de autocontração por desobediência ao disposto no artigo 45 da Lei nº 12.378, 2010, e no artigo 4, parágrafo 2 da Resolução CAL-BR nº 17, 2012, que desejará o pagamento de multa no valor de 300% do valor da taxa de RRT, conforme o disposto do artigo 50 da mesma lei. Considerando que o RRT efetuado pela atuada em 19 de novembro de 2014, já se caracterizava como registro temporâneo feito fora do prazo obrigatório. Considerando que o serviço de levantamento arquitetônico realizado pela profissional faz parte do processo de regularização que foi aprovada pela Prefeitura em abril de 2014, comprovando que a atividade ao objeto do contrato foi concluída em data anterior à esta. Considerando que a interessada, após ter sido notificada e autuada, efetuou um RRT simples, onde informou que a data de previsão de terno era dia 6 de 10 de 2014, contradizendo a data que realmente a atividade foi concluída, visto que o serviço de levantamento e entregue foi aprovado pela Prefeitura no mês de abril de 2014. Considerando que o autoestação foi lavrado dentro das prerrogativas, prazos e procedimentos legais. Conclusão. Tendo em vista que o profissional vetor 1, o RRT, após ter sido concluída a atividade, caracterizando o registro extemporâneo, opto pela manutenção do autoestimação e aplicação da multa, como determina o artigo 50 da Lei nº 12.378, 2010, e resolução CAU-BR 91, 2014, 2020. Voto. Pelo presente voto, em relatório fundamentado, bem-não, recomendar o indeferimento do recurso da interessada, a manutenção da decisão do Plenário do CAU-MG, e o consequente envio dos autos, seguido de comunicação dessa decisão ao CAU-MG e a parte interessada. Brasília, 7 de junho de 2016. Claudemirio de Andrade, Conselho Federal, membro da CEP-CAU-BR. Obrigado, professor. Obrigado, Claudemirio. Quer ler também logo o projeto de liberação plenária? Eu pedi que ele colocasse na tela que eu me entendo aqui. Só aumenta, por favor. Processo de judicialização nº 1-0000-101-63, CAU-MG, protocolo CICAL 187-939-2014. Endereçado Maria de Fátima Bontempo. Assunto, apreciação do recurso interposto pelo interessado ao Plenário do CAU-BR em face da decisão do Plenário do CAU-MG. Liberação plenária de PO-BR nº 0056-09-2016. Aprecio o recurso interposto pelo interessado em face da decisão do Plenário do CAU-MG. O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas que tratam a sessão 1, artigo 9, do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília nos dias 21 e 22 de julho de 2016, após análise do assunto em epígrafo, considerando o relatório e voto fundamentado revisado e apresentado pelo relator Conselheiro Federal Claudio Mílio de Andrade, acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CEP-CAU-BR, por meio da deliberação nº 52, de 2016, CEP-CAU-BR. Considerando a resolução CAU-BR nº 22, de 2012, que dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, estabelece, em seu artigo 35, ciso 4, que comete infração o arquiteto urbanista com registro no CAU-R, regular, exercendo atividades fiscalizadas sem ter feito o devido RRT. Valor da multa, 300% do valor vigente da taxa do RRT. Considerando que a resolução CAU-BR nº 31, de 2012, vigente à época da realização da atividade e da autuação, estabelecia que o RRT referente a projetos concluídos ou a obras em serviços concluídos ou iniciados, ou seja, efetuado fora do prazo obrigatório, será considerado o RRT extemporâneo, procedido de autodifração e ensejará o pagamento de multa no valor de 300% do valor vigente da taxa de RRT. Considerando que a resolução CAU-BR nº 91, de 2014, vigente, dispõe sobre os procedimentos de RRT e estabelece em seu artigo 18 que o RRT extemporâneo ficará condicionado ao pagamento de, primeiro, taxa de RRT dos termos do artigo 48 da lei 12.378 de 2010, dois, taxa de expediente do valor de uma vez a taxa de RRT, três, multa de 300% do valor da taxa de RRT por infração disposta no artigo 45 da lei 12.378 de 2010, conforme disposto no artigo 50 dessa lei. E, considerando que o alto de infração foi lavrado dentro das prerrogativas, prazos e procedimentos legais, garantido ao interessado contraditório e à ampla defesa e que a ação realizada pela fiscalização, assim como os demais procedimentos que decorreram até a chegada do processo a esta instância decisória, não diminui ou compromete a integridade da aumentada fiscalização com natureza educativa. Deliberou. Primeiro, conhecer o recurso da interessada. Segundo, acompanhar os termos da deliberação nº 52, 2016, CEP-CAL-BR, no sentido de, a, indeferir o recurso da interessada e manter a decisão do plenário do CAU-MG, Minas Gerais, b, remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, CAU-MG, para as devidas providências. Essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Obrigado, Podemir. Eu creio que isso que está entre parênteses ali pode ser removido. É, sei que está. Rodrigo. Isso. Perfeito. Bem, eu consulto o colega Godoy se mantém o pedido de vista? Não, retira. Retira o pedido de vista. Obrigado. Então, agradeço ao colega Godoy e abro a discussão ao plenário. Em discussão, não há inscritos? Está claro, para todos nós, então, o relato do colega Claudemir. Então, se todos... Colega Heitor. Não, retirou. Agora chegou. Bom, acho que o relato está bastante claro, detalhado, esse é o objetivo. Mas, assim, eu não... eu não... vou pedir a oportunidade de sempre fazer um comentário contrário a essa tal da RRT extemporânea. Está na lei, claro, está na lei, assim como a falta de RRT também está na lei, que era quadrada com o processo ético que se contornou através da cadeiração plenária feita lá em fevereiro. Eu explico que essa extemporânea é um tipo de penalidade extremamente desgastante dos funcionais. É legal, mas eu, pessoalmente, não acho justo, como a grande maioria dos arquitetos também não acham justo. Mas, infelizmente, temos que seguir essa determinação legal, que, a meu ver, é exagerada, é uma pena exagerada, e que vamos ter, acredito, esse é um desgaste muito grande com os profissionais toda vez que eles forem autuados nesse sentido. Ter uma ideia, a gente, em função da intensificação da fiscalização feita lá no Cala Lagoas, dos condomínios horizontais, buscando fiscalizar arquitetura do interior, a gente chegou a constatar que tem uma arquiteta que fez sete projetos de arquitetura do interior e, no final, resultou em uma penalidade de quase 3 mil reais para essa arquiteta. Essa arquiteta, ela só não matou o funcionário do Cala, porque, acho que não tinha uma arma, faltou pouco lá de estrangular e, realmente, é um problema, mas, infelizmente, vamos em frente. Acho que temos que cumprir a lei se não temos uma solução, um problema. Obrigado, Heitor. Colega Gislaine. Colega Heitor, eu acho que a gente precisaria realmente estudar essa questão da extemporânea, mas, nesse caso específico, a colega não fez e, depois, ela fez uma normal. Depois que ela foi estada, ela não fez a extemporânea, ela fez a normal. Na verdade, se nós fôssemos até as últimas consequências, ela deveria ser encaminhada para uma verificação ética, porque ela, efetivamente, não recolheu, quando foi recolher, ela recolheu uma inicial e, se a gente fosse ao pé da letra, a gente deveria recomendar que fosse verificado algum indício de falta ética. Mas, eu acho que o relato dos colegas, porque já passou essa, já passou essa, enfim, esse processo, por tantas pessoas, revisões, e vai, e volta, etc., eu acho que o relato dos colegas está na medida correta e tudo, mas eu acho que a gente poderia pensar na extemporânea, refletir sobre a necessidade de ter a extemporânea e de, efetivamente, quando uma pessoa não faz a extemporânea, se isso não é um motivo para a gente averiguar as questões éticas. Colega Wellington, na sequência, colega Napoleão. Alô? Eu concordo com o Heitor, no caso de a gente rever essa questão da RRT extemporânea, até porque, na lei, ela só fala em RRT, o valor, já está estipulado, o valor da RRT, e fala da multa. Então, eu creio que deveria a gente analisar isso novamente e modificar isso, ficar só RRT e a multa. Eu acho que o que está acontecendo também é uma educação. O fiscal informar que tem que ser feita a RRT extemporânea. Talvez não tenha, talvez não está sendo explicado para o arquiteto que a RRT extemporânea é relacionada a isso. Eu acho que é uma questão educativa que pode ter para evitar essa situação. Obrigado. Obrigado, colega Wellington. Colega Napoleão. Eu só queria falar que esse processo de exercício profissional, ele, pelo histórico do relato, a gente vai relembrando que ele suscitou um debate e uma série de conclusões a respeito de problemas que dizem respeito ao RRT. Bom, eu não acho que, de imediato, seria interessante tratarmos de alteração dos critérios de classificação de RRT sem antes nós discutirmos a qualificação ou a requalificação, a valoração, digamos, do RRT. O RRT podia ser um instrumento mais valorizado no sentido de você estabelecer algum dispositivo de acervo, de currículo, enfim, uma discussão que eu não queria alongar aqui, mas eu acho que é importante a gente entrar nesse desafio de criarmos, assim, um sentido maior para se fazer o registro, não ser apenas uma imposição, uma obrigatoriedade que não se justifica em si. Para se entender por que tem que ter RRT, tem que haver um envolvimento muito grande com o Conselho. Agora, se o RRT, a partir dele, você consegue estabelecer, digamos assim, uma história profissional, ele se torna uma coisa mais valorizada. e aí as pessoas não vão ficar recorrendo por conta de uma multa que a gente pode considerar para um profissional que tem uma certa prática e já amadurecida na sociedade, no mercado, uma coisa que não é tão relevante. Agora, o quanto custou esse processo ao Conselho? Provavelmente, bem mais do que a multa. Então, a multa não é uma forma de arrecadar dinheiro. E nem o RRT pode ser. O RRT, eu proponho que a gente discuta, antes de a gente reclassificá-los nas modalidades de RRT, se é um assócio, se são dez, antes disso é saber para que é que ele pode servir no sentido de promover a qualificação e promover a profissão. É isso. Obrigado, Napoleão. Acho que até merece um comentário, Napoleão. essa sugestão que você está dando está efetivamente em estudo naquele projeto ETOS, não sei se você se recorda, no capítulo do Ache um Arquiteto, de ter lá o escaninho de cada arquiteto e, ao fazer o RRT, já remete diretamente para o currículo do... Enfim, é um projeto amplo que está temporariamente suspenso, ele vem sendo acompanhado pela Comissão de Ensino e Formação, está temporariamente suspenso, mas eu espero que nós possamos concluí-lo ainda esse ano, que eu acho que vai ser um objeto de grande interesse para os arquitetos brasileiros. Colega Heitor, na sequência, o colega Luiz Edelbrando. É só para complementar. Na verdade, como eu falei, o processo, nesse caso, é cabível. Agora, existem inúmeros casos que em RRT extemporânea é muito complicado você capitular e aplicar, porque a nossa dinâmica é muito variada, nossos serviços são muito variados, e muitas vezes você fica até impossibilitado de fazer RRT no começo do serviço em função de definições que precisam ser feitas, até casos de pré-aprovações. Ah, não, mas pode modificar depois. Mas essas modificações são sempre complicadas, o retrabalho é complicado, e gera uma série de... Mas, assim, o que é importante também de observar, no fundo, isso é uma penalidade, é uma penalidade para o profissional que não faz e é quase que um, assim, tem que fazer, é um reforço para que se faça RRT. Mas tem que avaliar o custo desses recursos. Se todos os arquitetos brasileiros recursarem com essa RRT extemporânea, isso vai gerar um custo muito grande para o Conselho. E aí a pergunta, vale a pena, vale a pena, porque, por causa do Estado A, é um custo grande. Por isso que eu pude observar, o pessoal da parte administrativa do Cala Lagoas tem grande trabalho do processamento da RRT extemporânea que é muito diferente da RRT simples. E para esse plenário, quanto é que custou a assessoria jurídica orientar esse processo, as horas técnicas do advogado, quanto é que custou as horas técnicas do conselheiro, quanto é que custou a hora técnica desse plenário em ler esse processo e relatar. Deu custo tudo desse e vai ver que é um problema, é um problema. E eu levantei a tese em função desse caso específico. bom, mas aí, enfim, a questão é essa que eu levanto. Só temos que fazer um esclarecimento aqui aos colegas para que a discussão não, vamos dizer, não prossiga muito, vamos dizer, diante de um pequeno um pequeno erro. Veja só, essa multa de 300% não é por conta do RRT extemporâneo. Esse RRT extemporâneo recebeu esse nome de batismo para corrigir a falta anterior, quer dizer, o artigo 50 da lei de 2078, de 2010, a falta do RRT, do Registro de Responsabilidade Técnica, que antes é colocado como obrigatório em artigo anterior, sujeitará o profissional ou a empresa responsável sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade de paralisação do trabalho, ainda tem isso, deve paralisar o trabalho enquanto não regularizar. Até a regularização da situação, a multa de 300% sobre o valor da taxa de RRT não paga, corrigida a partir da atuação, hoje está em torno de 250 reais, essa multa. Parágrafo único, inclusive, tem uma ressalva, não se aplica o disposto no caput no caso de trabalho realizado em resposta à situação de emergência, se o profissional ou a empresa jurídica diligenciar assim que possível na regularização da situação, ou seja, um trabalho que tenha especialmente de obra, essas coisas decorrentes de uma situação de emergência que é feito e depois se faz o registro. Mas no trabalho regular há obrigação do registro. tem uma fragilidade que o colega Hugo já chamou a atenção, é sobre o prazo de decorrência para fazer o registro original, que precisa ser também bem esclarecido, que está já em estudo pela Comissão de Exercício Profissional e acho que pode reunir tudo isso, fazer uma discussão com bastante calma para ver se tem algum, vamos dizer, alguma possibilidade de graduar ou de ajustar. agora, a ausência do registro é considerada um risco para a sociedade, porque poderá o trabalho estar sendo feito por um não-arquiteto, por um leigo, enfim, colocando em risco a sociedade e, enfim, é muito mais uma defesa da cidadania do que propriamente até a vantagem do registro dos arquitetos, do registro do seu próprio trabalho. Então, só um esclarecimento, não decorre de resolução, decorre da própria lei, mas vale a pena a discussão para ver se é possível a gradação. Colega Luiz e Delbrando, na sequência, o colega Godoy. Alô. Só para... aproveitando que o Napoleão falou a valorização da RT, eu acho que o CAO, junto com a Comissão de... não de política, não de ensino, fazer um documento ao MEC para tentar rever, para valorizar a RT nos concursos públicos para professores, que não tem nenhuma pontuação para quem executa a obra, para quem faz a obra, então, sempre vai ganhar o professor que tiver mais livros, mais artigos, mais... e nada, nada, nada de RT e de obra. Então, isso, para o curso de arquitetura, isso é muito triste. Então, eu sugiro que o CAO faça alguma coisa nesse sentido, porque é uma forma de valorizar a RT. Aqueles que têm RT vão também pontuar alguma coisa, que hoje não pontua nada. Obrigado. Muito bem. Eu acho que foi um excelente ponto chamado pelo colega Luiz Hidel Brando. Quer dizer, há projetos de arquitetura que são teses, são verdadeiras teses e que precisam ser desenvolvidas com um didatismo extremo para que possa ser realizado por um terceiro. Então, a didática é um componente do projeto arquitetônico, já que ele necessariamente é interpretado pelos colegas que fazem os projetos complementares e os operários, até os operários que executam a obra. E esse é o nosso ofício. Então, acho que é uma discussão muito interessante, porque nós poderíamos até pautar para uma dessas manhãs iniciais das nossas reuniões, como tema livre, e aprofundar um pouquinho essa discussão. Obrigado, viu, Luiz? Colega Godói, na sequência, o colega Napoleão. Presidente, hoje eu já tenho outra visão do que eu tinha no ano passado. Eu acho que nós evoluímos bastante. O próprio pedido do Calminas, de rever esses quatro, enfim, nós, um conselho novo, nem todos aqui exerceram, trabalharam no conselho anterior. eu tive a oportunidade de trabalhar como inspetor durante nove, trabalhar não, prestar serviço, nove anos, conselheiro, diretor, vice-presidente lá do Crede Minas. Então, eu vejo que hoje nós estamos numa maturidade muito mais rápida do que eu pensava, para falar a verdade. O relato que foi feito pelo companheiro Claudemir aqui mostra essa maturidade. Estou muito satisfeito hoje. Não só pela visão que a presidente Vera, do Calminas, e os meus colegas, companheiros, conselheiros estaduais, têm hoje, que mudaram. Da orientação, da gente tentar esgotar o nosso guru Renato, que ensinou isso um dia no relato que estava tendo, porque, às vezes, fica que nós também temos o bem que o presidente falou, nós devemos satisfação à sociedade. O conselho, fiscalização do exercício profissional, defesa da sociedade. Então, isso é muito importante. Mas eu acho que, para cinco anos, evoluiu demais, presidente. Hoje, eu estou muito satisfeito. Nesse um ano e pouco que eu sou conselheiro, a gente é suplente, está vindo um pouco mais, mas, assim, eu estou surpreso pela maturidade que nós adquirimos nesse período. E eu era crítico. Ano passado, eu olhava e falava, meu Deus, isso aqui nunca foi nada. Me desculpe para quem eu fiz isso. Sério mesmo, o Napoleão é um antigo companheiro. Falei, gente, tinha que ter sido conselheiro lá antes, até para facilitar. Mas não, não teria que ser, não. Eu acho que é o aprendizado, aquele que já foi inspetor no CREI, antigo, no conselho antigo, os que não vieram, os que são professores. Eu estou muito satisfeito, presidente. Sério mesmo. Sério mesmo. Bom, nós temos inscritos ainda o colega Napoleão Etocha, mas eu gostaria de solicitar, já tem aqui a promessa de nós voltarmos esse assunto numa pauta livre, eu gostaria de solicitar que nós voltássemos ao tema do processo em discussão para que não percamos o foco e a condição de votar, vamos ter que rememorar o evento. Então, eu peço, por favor, que vamos convergir para o ponto de pauta. Então, vamos lá, para concluir, colega Napoleão, na sequência, o colega Tostes. Não, rápido, presidente. Nesses 50 anos, 50 anos em 5, do CalBR, como relator. Sobre essa questão, rapidamente, o que falou o conselheiro Delbrando, isso está estabelecido no nosso Código de Ética, em atribuições gerais, diz que o arquiteto que se propõe a ensinar tem que ter prática profissional naquilo que ele vai ensinar. Então, se o RRT servir como resiste e comprovação dessa prática, ele está também colaborando em fortalecer essa diretriz ética. Obrigado pela lembrança, colega Napoleão. Colega Tostes. Está saindo? Bom, eu queria falar sobre uma coisa importante nessa questão da RRT, desde o período que eu fui presidente, que ela ainda passa muito por uma grande desinformação dos arquitetos sobre a natureza da RRT, de preenchimento, conhecimento, enfim, relativo a isso. Nós realizamos diversos ciclos de palestra para alunos do último ano numa disciplina que é o companheiro Oscarito, que ministra, que é legislação aplicada, e passamos a adotar exatamente técnicas de preenchimento de RRT e interpretações. Por quê? Porque esse profissional formado já sai da universidade tendo noções mais específicas do que significa isso. E lembrar que toda vez que alguém é mutado é porque ele deixou de fazer alguma coisa. Isso é importante nós termos com prevenção, sempre aquela ideia de que o Brasil é o país do jeitinho e que, de alguma forma, se vai mascarar as situações. E talvez haja necessidade de se fortalecer mais essas campanhas que envolvem os níveis de distintas informações sobre a RRT, porque é impressionante o número de RRTs que às vezes são preenchidas erradas, que o profissional não tem conhecimento das implicações e das responsabilidades que isso implica. No CAU-AP, uma RRT já salvou um arquiteto numa decisão judicial relativa a isso, por conta exatamente da descrição que havia sido feita, enfim, que envolve. Então, nós temos tantas campanhas relacionadas às questões profissionais, reserva técnica, mas esse item da RRT é fundamental para todos nós, porque ele vai implicar numa maior responsabilidade dos profissionais em conhecer, preencher, registrar, inclusive de delitos de natureza de responsabilidade ética que possa envolver situações desse tipo. e só rapidamente fazer um comentário, não sei se é de conhecimento de profissionais, não tem muito a ver com o assunto em tela, mas está havendo no Brasil um sistema de rede, que até o Joraldino está atento a isso, que estão eliminando projetos de arquitetura para fazer prova de avaliação. Recebemos a denúncia no CAU-AP, a rede Estácio de Sá e outras estão adotando esse procedimento, inclusive colocando cargo horário de projeto de 45 horas. Ora, se nós estamos questionando que o sujeito tem dificuldade para entender a RIT, imagine agora mudando uma série de preceitos e regras que vai muito além até do que o Hidel Brando colocou. Então, esse discurso permite, amanhã, essas pessoas estão no mercado de trabalho, que é uma dificuldade enorme para esse processo. Obrigado, colega Tostes. Bem, pergunto aos colegas que estão informados, se podemos então proceder à votação. Podemos? Por gentileza, Rodrigo. Então, o quadro está na tela ali, os que acompanham o voto do relator digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm digitam três. Em regime de votação. concluído o processo de votação. Então, aprovado com 25 votos dos presentes e um voto pela não aprovação de São Paulo. colega, nosso guru, Renato Rocha, Renato Nunes, para a declaração de voto. Eu vou fazer uma declaração de voto, as duas. Primeiro, muito obrigado pela sua referência. Fico feliz de ouvir isso. Eu votei contra esse voto, aliás, muito bem feito, está de parabéns ao nosso colega Claudio Mirro, achei muito bem encaminhado, mas, quando pedi vista, eu votei contrariamente, eu tenho um entendimento diferente, não venho aqui ao caso agora, está resolvido. Eu só quero ressaltar nessa minha declaração de voto que o fato do meu entendimento ter sido diferente e ter provocado toda uma retirada do voto já aprovado no plenário, proporcionou um estudo muito profundo da questão, muito bem elaborado pelo nosso assessor jurídico, doutor Medeiros, cujas conclusões dessa questão da ética ou da legalidade do exercício, na questão da RRT, as conclusões dele já têm sido utilizadas com muita propriedade nas decisões da Comissão de Ética. Então, eu só, eu mantenho o meu ponto de vista contrário, eu opinei pela liberação da moça, sou, portanto, contrário a isso, mas eu não posso deixar de ressaltar que descambou, derivou para um saneamento de uma questão duvidosa. Era isso que eu queria deixar registrado. Obrigado, colega Renato. Colega Claudemiro, alguma consideração final? Certo? Colega Hugo? Eu quero agradecer aqui ao Renato por ter pedido vista, as comissões pela primeira vez se reuniram para decidir sobre esse assunto, vários itens aqui que foram colocados e eu anotei aqui para que a gente possa fazer as revisões, fazer um debate sobre esses temporâneos, sobre várias situações que falam, e principalmente pela valorização do RRT, que eu considero talvez o meu sonho como conselheiro federal, se eu gostaria de conquistar isso até o final desse meu mandato. se não tiver concluído, pelo menos bastante bem encaminhado com a parceria do Renato Nunes, se possível, para a gente ter o RRT como um instrumento de valorização profissional. Agradeço. Obrigado, Hugo. esse foi o discurso original lá algumas décadas atrás, quando se instalou a anotação de responsabilidade técnica. Eu me lembro do Fayette fazendo esse discurso algumas décadas para trás. Pois não, Renato? Eu só quero acrescentar o que o Hugo falou. Realmente, esse assunto preocupa muito a ele, nós, de um modo geral, e eu já iniciei, mas não consegui concluir ainda, por excesso de outras coisas, um estudo radical em relação a isso. Claro que é uma posição pessoal que terá que ser muito debatida, mas eu quero dizer para o Hugo que está no forno e vou precisar muito da sua ajuda. Obrigado, presidente. É isso aí. Obrigado, colegas. Bem, eu vou pedir permissão ao plenário agora para interrompermos a sessão, já são dez para as seis. Nós temos a presença aqui do nosso colega presidente do Departamento do Distrito Federal, do Instituto de Arquitetos do Brasil, o colega Matheus Seco, que comparece aqui para nós assinarmos o contrato para a construção da sede do Cal Brasil e do IABDF. Então, com a permissão do plenário, eu gostaria de convidar o colega Matheus para estar conosco aqui. Por favor, Matheus. Nós, na penúltima sexta-feira, aprovamos o texto final do contrato. entre... Vou só apenas reler aqui o caput para conhecimento dos que nos assistem. É o contrato de parceria para a construção conjunta de sedes que firma entre si o Cal Brasil e o IAB do Distrito Federal. Contrato Cal Brasil, número 16, de 2016. Os colegas, naturalmente, estão já bem informados e, como eu disse na reunião anterior, vamos sempre procurar que, vamos dizer, os momentos principais da sequência desse processo que nós iniciamos no início desse ano, no começo desse ano, coincidam com as nossas reuniões plenárias para o acompanhamento para e passo pelos conselheiros, já que será uma obra desse colegiado. Então, hoje, o colega Matheus, que também já discutiu o assunto na sua instância superior de decisão, está aqui conosco para nós firmarmos o contrato e adiciona a informação que já temos costurado os documentos necessários para o concurso, para o edital do concurso. Acredito que amanhã ou depois de amanhã será encaminhado para apreciação da comissão que acompanha o trabalho e, na sequência, para os colegas para que também acompanhem a produção da licitação pela modalidade de concurso. Eu, antes da... Bom, acho que nós podemos proceder à assinatura logo, não é, Matheus? E, na sequência, eu vou passar a palavra aqui para o colega Matheus para o seu registro também. todos. a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra aqui para o colega Matheus, para a sua manifestação. Por favor, Matheus. Bom, boa tarde a todos, boa noite já. Para mim, é uma grande felicidade poder assinar esse contrato, na verdade, é um trabalho longo, eu estou, na verdade, finalizando esse processo que já foi iniciado por gestões anteriores da construção da nossa sede, mas eu fico muito mais feliz que seja essa construção conjunto com o CAL. Eu acho que são duas instituições irmãs, cada um com o seu papel específico. O IAB está passando atualmente para uma reinvenção do seu papel na arquitetura nacional, que continua sendo muito relevante, mas, em termos de direcionamento, está sendo readaptado hoje em dia com a nova realidade que a gente está vivendo. Eu acho que o trabalho que a gente vai fazer junto com o CAL, continuar fazendo junto com o CAL, é muito importante, essa cooperação entre as duas instituições. O IAB-BF, pela localização aqui na capital e por diversos outros motivos, a gente tem uma facilidade maior de estar em contato com decisões do governo que interferem diretamente na nossa profissão, então, acredito que essa conjunção de atuação entre o IAB-BF e o CAL nacional, ela vai ser muito rica, e mais rica ainda agora que a gente vai ter essa sede em conjunto. Então, queria agradecer também o trabalho do Haroldo, e de todos os envolvidos nessa costura final que a gente fez, que, enfim, são discussões que vêm sendo feitas há muito tempo, e eu tenho certeza que a gente, daqui a algum tempo, já vai ter um local onde a gente possa celebrar novas conquistas para a profissão e novos passos importantes que a gente tem que tomar na direção da valorização da profissão aqui no país. Obrigado a todos, e espero poder já celebrar daqui a um ano, mais ou menos, a construção da sede. Obrigado. Eu, naturalmente, abro a palavra ao plenário, caso algum dos colegas conselheiros queira se manifestar sobre o assunto. Se não, eu faço um comentário final, então, é que eu costumo acompanhar muitos comentários que, na nossa página, no site do CAL Brasil, sobre as reações aos atos do CAL. E vejo que houve uma reação muito positiva dos colegas por essa decisão nossa e pela possibilidade de realizar uma sede. E, por conta de um dos comentários que apareciam lá na... Eu gostaria de trazer uma observação. Eu acho que o grande desafio desse concurso, dessa licitação, Matheus e colegas, vai ser que eu tenho certeza que vai despertar um interesse muito grande dos nossos colegas, que imaginam, numa mesma edificação, ter a sede do nosso conselho e a sede da nossa instituição mais antiga, no seu departamento do Distrito Federal. Então, tenho certeza que vai haver um interesse amplo dos colegas em participar, de oferecer suas contribuições, suas propostas para essa edificação, ainda mais em Brasília, uma cidade que, para nós, tem uma representatividade excepcional. Mas eu creio que o grande desafio nosso vai ser colocar em prática o que nós temos defendido nas nossas discussões no Congresso Nacional, junto ao governo federal, pela imprensa, por todos os meios, e demonstrar aqui o melhor caminho, o caminho mais correto para realizar uma obra é, primeiro, a escolha, por critério de melhor técnica, que é o concurso, uma licitação pela modalidade de concurso, escolher a melhor proposta, a proposta que mais se adeque ao problema apresentado. Segundo, licitar a obra com o projeto completo, desenvolvido, detalhado, com as interferências cruzadas dos diversos projetos que compõem o projeto executivo. E a um preço digno, cumprindo-se o cronograma e o orçamento prévio, pré-determinado, e que estamos colocando para os arquitetos, que vão concorrer, um valor que nós sabemos que é baixo, não nos interessa ter uma construção de padrão elevado apenas pelo valor, pelo custo, pelos cifrões dos materiais envolvidos. Não, queremos uma Constituição que atenda corretamente o Conselho, com os espaços necessários, respeitando toda a legislação, particularmente o desenho universal, as resoluções, as conquistas que nós temos sobre a redução da emissão dos gases, do efeito estufa, e, enfim, o respeito aos recursos que a natureza nos oferece. Então, esperamos poder realizar essa obra com os recursos que nós efetivamente temos, e nem por isso que seja uma construção de menor qualidade, de menor significação para uma cidade como Brasília. E aqui, lembro, inclusive, a própria frase do Dr. Lúcio, no projeto do concurso de Brasília, que falava, não me recordo, ipsis literis, da citação dele, mas uma cidade que tem a nobreza, não pelo excesso, pela ostentação, mas pelo que ela própria em si representa. Então, é o que nós esperamos da nossa edificação, que ele tenha essa nobreza do traço correto, da solução correta para um problema apresentado. Então, vamos lá, mais um passo dado, e vamos continuar, e espero que, no final da nossa gestão, tenhamos isso já bastante avançado, e, quem sabe, até concluído. Vamos ver, aguardar aí o cronograma e o orçamento detalhado para que possamos divulgar. Então, mais uma vez, Matheus, muito obrigado, parabéns para os colegas do IAB também, e parabéns aqui para os colegas desse plenário. Então, com isso, acho que podemos encerrar essa sessão de hoje. Estamos todos convocados amanhã, às nove da manhã, para prosseguir nos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.